que junto conosco construíram esse processo eleitoral. Ele só foi possível porque o nosso movimento, na verdade, transbordou para muito além das forças da nossa equipe, da coordenação da nossa companhia. Foi possível porque foram criados muitos comitês domésticos, então muitas pessoas pegaram para si a responsabilidade de me eleger, mas na verdade nos eleger como deputada federal para que a gente tenha um mandato combativo, atuante e com muitas responsabilidades no Congresso Nacional. Vocês sabem que assim que saiu o resultado da nossa apuração, mal tivemos tempo para comemorar, porque é uma sensação muito contraditória, porque por um lado, claro, para a gente é muito importante o crescimento de expressão social, expressão eleitoral que a gente teve desde a eleição para vereadora, agora para deputada federal. Isso é fruto de muito trabalho e é fruto, na verdade, de muita indignação que acontece nos quatro cantos do Estado e que as pessoas se encontram e se conectaram a partir de uma candidatura das pautas que a gente levantou durante o processo eleitoral, mas principalmente por um modo de fazer política, que é coletivo, que é construído com diferentes setores e que irradia a partir dos nossos sentimentos e dos nossos sonhos. Mas, ao mesmo tempo que foi possível isso, a gente sabe que, infelizmente, o nosso país elegeu como presidente Jair Bolsonaro, que representa muitos retrocessos e muitos ataques às liberdades democráticas, aos direitos dos trabalhadores, do ponto de vista econômico, a lógica de privatizações, de entrega dos nossos recursos naturais, de destruição da Amazônia e de tudo aquilo que é o melhor do patrimônio brasileiro, na verdade, ataca as comunidades cronambolas, as comunidades indígenas, mas que também a gente precisa tentar entender as suas contradições e de que modo a gente pode, em primeiro lugar, mostrar quais são essas contradições para a sociedade brasileira, porque tem muita gente muito iludida, que está submersa, na verdade, num sentimento que é um sentimento do antipetismo, do antimilitância, de anti-esquerda, em última instância, de achar que a nossa militância, os nossos objetivos não se tratam de um projeto democrático, de sociedade, não se tratam de liberdade. A gente precisa explicar para todos eles, na verdade, as contradições do futuro governo Bolsonaro, que já vem mostrando a sua face a partir das nomeações dos seus ministérios e a partir da necessidade que ele vai ter de dialogar com o que há de pior do Congresso Nacional, que são muitos chantageistas também, que vão ter o seu espaço no governo e que a partir desses primeiros passos também o Bolsonaro vai ter que mostrar que, na verdade, é parte desse regime político que ele finge ser uma alternativa, que ele finge contestar. Então, acho que nós temos muito, muito trabalho pela frente e, apesar desse sentimento de tristeza, muitas vezes, que nos abate, eu acho que aconteceu um processo político muito importante nesse segundo turno, que a gente começou a ver muitas pessoas saírem às ruas, se engajarem na política, muitas meninas, mulheres, homens me paravam na rua para dizer o que eu estive fazendo todos esses anos da minha vida, porque eu estava aqui na rua ao lado de vocês, dialogando com outras pessoas, militando, empregando um conflito, sendo xingado na rua, mas enfrentando o contraditório, se colocando, na verdade, à disposição de um projeto de sociedade, dizendo de justiça, de igualdade, de direitos. Eu acho que esse sentimento foi o melhor que nós tivemos no segundo turno. E isso eles vão ter a menor condição de deter, esse avanço de consciência e esse reconhecimento do nosso papel enquanto sujeitos políticos, isso resolveu a menor, menor condição de deter. E é isso que a gente precisa carregar agora nesse processo, o qual a gente vai enfrentar no nosso país. Por isso que nós resolvemos fazer essa plenária, para que seja um espaço de acolhimento, de troca também, de reflexão sobre quais são as tarefas do próximo período, não só do ponto de vista do nosso mandato como decada federal, que vai se iniciar, mas principalmente de todos nós, enquanto os grandes vivos, enquanto aqueles que acreditam e querem defender a democracia, defender os direitos sociais e não abaixar nenhuma de nossas bandeiras a partir do discurso do medo e do ódio que eles tentam nos impor. Nos últimos dias nós vimos, assim que nós criamos o evento da nossa plenária, estamos conversando com o pessoal da nossa comunicação, hoje vai ser um volume de atras que a gente teve, foi um simples motivo de chamar uma plenária como essa, dizendo que vai ter luta, que ainda que o Brasil tenha eleito um deputado como o colégio, um presidente como Jair Bolsonaro, vai ter muita luta, porque é de luta que é feita a nossa história, de luta que é feita a nossa vida e os nossos sonhos só serão possíveis se não é realidade se nós lutarmos muito e muito e muito. Mas existe uma confusão, uma distorção muito grande do que significa a nossa autoridade. Eles querem nos impossibilitar de fazer oposição, nos impossibilitar de fazer reuniões políticas e que a gente se convença de que eles têm razão, mas existem liberdades democráticas asseguradas que foram frutos de muita luta nesse país, existem os direitos constitucionais, o direito ali de manifestação, não é possível que os professores sejam perseguidos e ameaçados no exercício da sua profissão, não atuam ao mesmo tempo, tanto ao mesmo desinaventado, as escolas sem partido, no Congresso Nacional e aquela deputada ridícula ali, como para lá, estimulando os alunos a filmarem seus professores na sala de aula. A gente precisa responder com a nossa força e com a nossa organização. Filmem então as condições da sala de aula, as péssimas condições de trabalho de professores, a merenda de péssima paridade, quando ela chega nas escolas, as escolas caindo a um pedaço, e o vídeo para os deputados, aí o vídeo, a gente vai falar em baixo, da escola. Nós não podemos, porque quando a gente, quando a gente, quando a gente, quando a gente, quando a gente vai voltar para casa, nós fortalecendo a nossa organização dentro das escolas, entre professores e estudantes, fazendo demonstrações de rua, tomando os nossos locais de trabalho, porque eles vão querer aprovar a reforma da Previdência e assim como nós conseguimos barrar durante o governo do tempo, a gente vai ter a responsabilidade de alugar ainda mais com os trabalhadores, do país, mostrando que esse projeto, na verdade, significa a distribuição de um dos direitos mais fundamentais, pelo direito da aposentadoria, a não ser tão explorado até as últimas consequências, até os últimos dias de nossas vidas. Também vão querer colocar uma agenda terrível contra o meio ambiente, contra os nossos recursos naturais, a partir, inclusive, da revisão das remarcações das terras indígenas e quilombolas, das poucas que nós conseguimos avançar no nosso país, que vão fazer uma articulação muito forte também com esses setores que às vezes são esquecidos nos centros urbanos, mas também, eles vão dar muita gente para barrar essa lógica lá do negócio, que são os principais que sustentaram a pontuação do Jair Bolsonaro, que o apoiaram e que também vão ser base de sustentação na Câmara de Deputados. Além disso, a lógica militar, quantos militares foram eleitos nesse processo eleitoral e, afinal de nós, nós temos um cartão de um general na frente da presença da República. É muito triste quantos anos depois da ditadura militar nós tenhamos eleito militares para comandarem a nossa nação, mas eu acho que a gente precisa construir um movimento multissimilis, de movimentos sociais, de militantes parlamentares que se colocarem a sua disposição, construir uma frente ampla, uma frente democrática para que a gente consiga barrar todos esses retrocessos que eles têm no nosso país e nunca perdeu o pé da luta, da organização social e da organização popular. Por isso, também eu faço um convite a muitas e muitas que já nos procuraram nos últimos dias e nos deixam muito felizes. A todos que tenham que se filiar ao pessoal. Se filiar ao pessoal não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada que vai tomar e filme muito da nossa vida. Na verdade, é organizar a indignação que a gente sente e o desejo de se colocar em luta e se colocar em movimento para abalar esse processo de autoritarismo e de retirada de direitos que eles querem impor. O que, em última instância, significa o ataque à nossa democracia, o que isso já ficou explícito em uma série de declarações de todos eles. Então, fazer um convite a todos vocês, se quiserem conversar um pouco melhor, entender do que se trata, filir em São Pessoal, nosso partido se coloca, na verdade, à disposição para estar junto com todos vocês para enfrentar esse processo em que eles vão ter impor o medo, mas nós vamos impor a esperança e a luta que, de melhor, a gente tem que contribuir. Então, sem mais delongas para também abrir para todas e todos vocês, passar a palavra de volta para a Paulina para chamar os nossos convidados para fazerem saudações e intervenções e depois abrir para quem quiser falar, o que quiser, se quiser propor alguma iniciativa ou abrir o seu coração, contar um pouco das suas reflexões, é muito importante. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Antes de passar para os nossos convidados, queria falar para todo mundo ficar de pé, apertar no fundo, que dá para a gente ainda apertar um pouquinho, ter um miolo aqui que ainda cabe um pouco de gente, cabe um pouquinho de gente aqui dos lados também, para todo mundo conseguisse a chegar um pouquinho, a gente vai dar para a gente também, cabe um monte de gente acesada, se acesada, para não ficar desconfortável e não conseguir ouvir e falar, tá bom? Então, eu queria, em primeiro lugar, chamar ele, que é um parceiro muito grande do nosso mandato e que, com certeza, vai ser agora, que vai entrar no lugar da Sânia, lá na Câmara Municipal de São Paulo, vai ser um grande parceiro aqui na cidade do nosso mandato federal e vai seguir muito do trabalho, muito da luta, que a gente já solta hoje o nosso mandato, que é o Celso Genazzi. Boa noite a todos, boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui, Sânia, companheiros e companheiras, trago já um abraço do Carlos, o Carlos está nesse movimento do ataque às das universidades, ele não pôde estar aqui porque foi para Franca, foi para Zé Budicabal, os professores, os educadores de todos os estados de São Paulo estão perplexos com o ataque que está acontecendo nas universidades, então ele manda um abraço, gostaria de estar aqui também, de ir comemorando com a gente. Na verdade, todos nós estamos tristes, decepcionados, duplamente, né Sânia? Duplamente, porque além do Bolsonaro, né, o Bossa Nova, o país do Bossa Nova tem o Bossa Nova, além do Bolsonaro, temos aqui em São Paulo, Dória, né? Nós temos um duplo ataque. Então, a semana nossa é de tristeza, é de tristeza, mas nós também temos momentos e motivos para comemorar a nossa bancada do PSOL, com a Sânia, Eurundina, e o Rafa Márcia. Comemorar, comemorar a nossa bancada, graças a ver a legislativa também, aumentando a nossa bancada legislativa, graças ao belo trabalho de todos, né? Nós temos aqui o Raul, o Rilo também, que já estão fazendo um belo trabalho. A bancada legislativa, excepcional, né? Com a votação expressiva, sensacional, a Erika e a Isa Pena também farão um belo trabalho. Então, nós temos que comemorar, sim, né? Essa votação e esse aumento da nossa bancada em São Paulo, no estado de São Paulo. E Sânia? A Sânia vai nos representar em Brasília, né? Nós estaremos ocupando a cadeira da Sânia, mas a Sânia estará conosco aqui. Nós continuaremos todas as pautas, todas as pautas da Sânia, da equipe toda, né? Do CONCM2, as pautas sociais, as pautas que eram do cargo de Janás lá, quando ele era vereador também. Vamos dar continuidade, o mandato não é nó, é de todos nós, né? Continua, a Sânia continua pautando, nós vamos continuar. Junto com o Toninho Véstor, né? Fazendo essa intervenção, porque também, porque também, com a eleição do Dória, o Bruno Covas, o Bruno Covas, está se movimentando já para voltar com o projeto do Sampa Preve para os servidores municipais, que corresponde a um confisco, né? Dos salários, da previdência dos servidores municipais. Então, a pauta é regressiva, nós vamos lutar, vamos lutar e vamos combater. E esse momento para a gente conversar e alinhar nossas ideias, os nossos próximos passos são importantíssimos. Então, o mandato é nosso, estaremos juntos, Sânia. sigamos em frente com muita luta. Um abraço a todos. Obrigada, Celso. Eu queria chamar agora o nosso deputado estadual também, Raul Marcelo, que veio aqui nos honrados e o nosso deputado estadual. Boa noite a todos e todas. Quero primeiro agradecer o convite para estar aqui com vocês. Dizer que eu vim aqui trazer duas mensagens. A primeira é uma mensagem positiva, de muita felicidade, que foi essa vitória excepcional que nós tivemos no processo eleitoral. Poder ter a Sâmia lá em Brasília, com toda essa juventude, toda essa energia, já é um motivo de orgulho para nós termos ela aqui na Câmara Municipal, mas ter ela representando lá no Congresso Nacional, todo o conjunto do Brasil, vai ser uma satisfação imensa, vai nos encher de orgulho toda vez que você subir na cara de tribuna e se comunicar com o povo brasileiro, passar a pauta das mulheres, a pauta do meio ambiente, a pauta do aluno do povo brasileiro. Vamos dizer que foi uma satisfação imensa. E tem a segunda parte da mensagem, é que em 2010, nós fizemos uma campanha muito difícil no PSOL. A gente vinha daquele empuxo da Elisa Helena, o PSOL vinha numa crescente grande, e de repente nós nos encontramos em uma situação de emergência e o Plínio foi o nosso candidato a presidente com uma dificuldade muito grande, com a idade avançada, ele tinha acabado de se recuperar de um câncer de estômago, não conseguia nem fazer campanha direito. E eu lembro que nós sofremos uma derrota eleitoral naquele momento, na primeira eleição para presidente, na Assembleia estava eu e o Giannasi lá, só o Giannasi foi reeleito, teve uma queda na votação nossa. E aí eu acordo de manhã na segunda-feira, eu toco o celular e era o Plínio ligando. Aí eu falei, ô Felipe, mano, ele falou, ô Paulo, essa derrota subiu na minha cabeça. Eu falei, como assim? Ele falou, subiu na minha cabeça, está cheio de jovem agora, quando eu falo no Twitter, no YouTube, está todo mundo prestando atenção, eu estou muito empolgado, vamos organizar uma reunião, fazer curso de formação e tal. Eu fiquei até assustado, porque é uma pessoa que já passou pela ditadura militar, quase as duas, do Getúlio, do civil militar, viveu no exílio, topou fazer uma campanha e estava hiper otimista. Então, eu queria dizer aqui que o seguinte, a tanta eleição do Bolsonaro contra a nossa, a não eleição, ela não é uma derrota. Porque nós temos uma reunião no primeiro de maio, sabe, e estava o pessoal triste, né? Falei, ô Raul, a gente não conseguiu te reeleger e tal. E eu falei, pessoal, nós ampliamos a nossa bancada, a nossa embreia exativa. Nós vamos ter, saímos de dois, assímos a vida do Rio e fomos para quatro deputados. Na verdade, saímos de dois para quatro, porque o Rio não tinha disputado aquela eleição com a gente. Então, nós tivemos um êxito. Nós aumentamos a nossa bancada no Congresso Nacional. E o mais importante, nós estamos conectados com o movimento fundamental da história do Brasil nesse momento, que é o movimento das mulheres. O PSOL tem uma conexão com esse movimento. E esse é o movimento do futuro do Brasil, né? A emancipação das mulheres é a emancipação da classe trabalhadora no nosso país. E nós temos um pé nesse momento muito importante. Então, assim, nós tivemos uma vitória eleitoral enorme, né? E agora nós temos duas lutas para fazer. A primeira luta é a seguinte, é garantir aquilo que está escrito na Constituição. Nós temos que defender a Constituição Federal de 88. Por quê? Porque ela dá garantia de que toda a estrutura do Estado brasileiro combata a pobreza. Está no artigo 2º, entendeu? O que está escrito lá? Qual é o objetivo do Brasil, que foi pactuado em 88, erradicar a pobreza e combater todos os tipos de discriminação em relação à cor da pele, em relação às questões sexuais, tudo. Está tudo ali. Esse é o objetivo do Brasil. Então, o professor que se coloca na sala de aula para discutir os impactos da escravidão nos dias de hoje, o professor que discute a situação da pobreza, quem são os responsáveis pela pobreza no Brasil, ele está cumprindo a Constituição. O problema é que o núcleo duro da campanha do Bolsonaro, eles nunca engoliram a Constituição de 88. Eles que estão na ilegalidade, na verdade. Então, esse é o primeiro ponto, que vai ser importante daqui para frente, construir um amplo movimento no Brasil para defender as liberdades democráticas. Só que nós temos um documento importante, que é o que fundou a nova república, que é a Constituição de 88. Enquanto eles não a revogarem, ela está valendo. Enquanto ela estiver valendo, nós temos espaço enorme para fazer a luta política no Brasil. E o segundo movimento é garantir as liberdades democráticas e enfrentar o retrocesso que significa esse governo, vou chamar de neofascista, que é o governo do Jair Bolsonaro. E aí vai ser fácil de enfrentar na minha avaliação, se nós continuarmos, podemos fazer isso aqui. Se a gente garantir as liberdades democráticas, vai ser muito fácil de enfrentar. Por quê? Porque se com o Temer nos deu emprego, vocês imaginam que o Paulo Guedes, pessoal. E nós já vimos isso na história. Os militares, quando assumiram em 1964, eles estavam com o Roberto Campos. Era um cara, do ponto de vista intelectual, até mais respeitado do que o Guedes. O Guedes é meio no gueto aí do mainstream, como homem. O Roberto Campos não. Ele era o papa do neoliberalismo nos anos 60 no Brasil. Ele era, inclusive, alguém que até a esquerda tinha que respeitar, porque tinha uma capacidade intelectual muito grande. Tinha uma bagagem muito diferente do Guedes. E os militares chegaram ao governo com o Roberto Campos. Só que aí, ah, não gerava emprego, né? Não gerava emprego, não gerava emprego. Começou a ter resistência passeata, do 100 mil passeata por liberdades democráticas, e passeata também pela questão da caristia. E aí o que eles fizeram? Eles jogaram ao mar o Roberto Campos e chamaram Delfim Neto. E aí o Guedes, eu assumo e lanço o segundo PND. O Plano Nacional de Desenvolvimento toca nacional desenvolvimentismo para gerar emprego. E o Brasil, inclusive, deu ostentação para o regime militar aquele processo, porque o Brasil chegou a crescer 14% ao ano. Foi o que deu o fôlego para o regime militar e ia até 85%. A equipe do Bolsonaro tem essas duas coisas. Tem o Mourão, que é um setor do exército, que é um setor norte-americano, setor neoliberal. Só que não é a maioria hoje nas Forças Armadas. Quem pegar aí os pronunciamentos do general do Brasil vai ver que nas Forças Armadas tem a Escola Superior de Guerra, que forma para a soberania nacional e também para o nacional-desenvolvimentismo. Então você tem aí uma divisão, claro, nas Forças Armadas. O setor do Mourão não é a maioria. Quem barrou a venda da Embraer foi a aeronáutica. Quem segurou o programa do sub-marino nuclear, mesmo quanto os Estados Unidos, foi a Marinha. Então tem setores importantes que nós podemos, inclusive, dialogar. Nós vamos ter que ter muito cuidado para não ser usado, viu? Porque os neoliberais não gostam desse setor das Forças Armadas. Eles querem entregar a Embraer, querem entregar o programa nosso, da Marinha, querem entregar a Amazônia. Então nós vamos ter que tomar esse cuidado. Mas, enfim, nós vamos ver essa luta no governo do Bolsonaro. Mas ele vai de saída com o programa neoliberal. E ao fazer de saída o programa neoliberal, não vai gerar emprego. Ele vai piorar as condições de vida do povo brasileiro. E ao piorar as condições de vida do povo brasileiro, essa massa fofa, essa massa que, inclusive, gosta às vezes da gente, muitos jovens e rebotados votaram no Bolsonaro. Precisamos dizer as coisas como são. Muitos trabalhadores votaram no Bolsonaro. Pessoas do povo. Não foi só a franja da classe média malufista que votou nele. Porque essa daí nunca engoliu a Constituição de 88. E essa vai continuar a engolir. Mas isso é um núcleo duro. Junto com esse núcleo duro, se acolpõe vários setores, inclusive do povo. Esses vão entrar em confronto aberto. Sobretudo os setores do funcionalismo, com essa reforma da Previdência, inclusive os setores da Igreja. E eu queria concluir com isso, Sânia. Por que não tem idoso pedindo esmola no Brasil? Conversei com um padre ontem sobre isso, na minha cidade de Sorocaba. Porque você vai no Chile, o grosso dos mendigos são idosos. Você vai na Argentina, o grosso dos mendigos são idosos. Na Bolívia, aqui na América Latina, a mediuncância basicamente acerta a pessoa mais velha. Aqui no Brasil não. O idoso é a linha de família. Muitos jovens vão morar com os idosos. Por quê? Com os avós, porque ele tem o salário mínimo garantido. Porque nós construímos essa proteção social com a nossa luta nos anos 80, que é a lei orgânica da assistência social. O programa do Guedes, a reforma da Previdência dele, vai rebaixar para em torno de R$ 600. não será mais vinculada ao salário mínimo. Então, nós vamos voltar a ver novamente idosos pela rua pedindo esmola. Isso vai colocar em confronto aberto, inclusive com os setores da Igreja Católica, que nessa discussão enviesada aí, entrou na campanha dele. Inclusive também setores das igrejas não, porque tem postais. Então, é um governo que está afadado ao fracasso econômico e social. A única coisa que vai restar para ele a partir de junho, quando sair o primeiro balanço de emprego, é a tentativa de fechar o regime. E é por isso que é importante nós construirmos a vacina já. Igual no Uruguai, igual foi na Europa, no pós-guerra, frente ampla pela democracia e envolvendo todos os setores sociais, para garantir que nós possamos seguir fazendo isso e fazendo a crítica aberta. Parabéns, Sâmia, parabéns a todo o movimento que construiu essa campanha fantástica, que foi o que fez com que, mesmo nós sofrendo, tendo sofrido essa derrota, porque tem isso mesmo no partido, né? Todo mundo quer ser EG e fica naquela luta interna. Mas, enfim, nós não conseguimos, mas o que me deu uma força muito grande e uma alegria enorme é saber que nós vamos estar lá representados na Assembleia por essa bancada fantástica da Érica, da Isa, nosso líder, o Carlos Vianazzi, e da Mônica Sexto, para quem não sabe, ela que fez a nossa campanha para a Prefeitura de Sorocaba, responsável, inclusive, porque a gente quase tem a ganha na Prefeitura da cidade. Ela que era a nossa âncora, essa pessoa fantástica que é a Mônica Sexto. Parabéns, vamos seguir na luta. Tem muita tarefa para fazer, mas nós temos também muita disposição de luta para seguir aí com as nossas bandeiras. Parabéns, Mônica. Muito obrigada, Mônica. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Queria mais uma vez só reforçar para quem está aí no fundo, quiser entrar um pouquinho, ainda tem um pouco de espaço para ficar aqui na frente, para facilitar um pouco o pessoal a enxergar, conseguir ouvir melhor. Parece que também a professora Lizete chegou. Tem uma cadeira que a professora Lizete fez na verdade. e então chamar a Silvia Ferrari que foi a nossa candidata a senadora defendendo a nossa sala e a nossa candidatura e a nossa sala e isso fica tão linda de ser a nome da Lizete eu queria em primeiro lugar parabenizar a Sâmia por essa vitória vai ser assim ter a Sâmia como vereadora foi um processo que nós que somos professores eu sou professora da rede pública municipal ter contado com a Sâmia assim como o Toninho dentro da Fâmara foi um ponto de apoio fundamental para as nossas lutas esse ano e outras questões mais a denúncia da farinata e o apoio que ela deu para nós que somos da categoria dos professores municipais e eu tenho certeza que a Sâmia lá no Congresso na Câmara dos Deputados fará toda a diferença vai continuar sendo essa jovem mulher de luta barraqueira muitas vezes porque enfrenta lá os poderosos os machistas e a Sâmia fez uma campanha muito bonita fez uma campanha feminista como todas nós mulheres do PSOL e nós fizemos uma campanha que não se abdicou de defender as pautas mais importantes para as mulheres do Brasil pautas inclusive que são tabu pautas inclusive que são polêmicas como a pauta pela legalização do aborto eu e a Sâmia tivemos na Argentina juntas para acompanhar a votação do Senado lá tivemos juntas em muitos momentos dessa campanha eleitoral e é uma campanha que foi uma campanha que tocou o dedo na ferida dos vários problemas que nós mulheres mulheres pobres mulheres negras mulheres professoras mulheres operárias mulheres indígenas temos no nosso país e o resultado é um resultado contraditório porque ao mesmo tempo que a gente teve uma vitória no âmbito parlamentar a gente teve uma derrota eleitoral para o executivo para a presidência da república domingo eu tenho certeza que todos nós estávamos arrasados arrasadas estávamos tristes porque tivemos uma derrota eleitoral importante foi o resultado pior para o Brasil um eleito presidente da extrema direita neofascista mas o que nos está dando força nesse momento para na segunda-feira estivermos com os nossos colegas de trabalho com os nossos eu que sou professora com os nossos estudantes com as pessoas com quem a gente convive o que nos está dando força para resistir e para afirmar a nossa disposição de resistir lutando é que nós fizemos uma campanha muito bonita os últimos dias foram dias que nós nos congratulamos nas ruas de São Paulo pelo menos foi um processo espontâneo as pessoas saíram das suas casas muitas delas fizeram campanha eleitoral pela primeira vez na vida com o intuito de derrotar o fascismo no Brasil e pessoas que foram para as ruas para convencer os outros muitas vezes sem nem material nem se identificando para chegar no pé do ouvido sentar conversar e falar o Bolsonaro é isso o Bolsonaro é aquele que muitos votos foram virados tenho certeza que o próprio Haddad chegou onde chegou porque foi um empenho muito grande da militância mas não só da militância organizada da militância espontânea que pela primeira vez sentiu necessidade de dizer temos uma obrigação de derrotar o fascismo e é essa mesma militância que agora vem querer se filiar no PSOL querer se organizar nos grupos querer se organizar nos coletivos e é essa militância essa resistência essa força que a gente sentiu nas ruas é essa força que também na segunda-feira começou uma resistência ativa porque lá na OISP quando os bons homínios anunciaram que iam fazer um ato foram lá armados gravaram um vídeo dizendo que iam lá expulsar os viados os negros as petistas safadas e tudo mais os estudantes responderam a altura fizeram um grande ato dentro da OISP muito grande mesmo e na terça-feira diante daquele estudante que gravou um vídeo com o mesmo intuito de dizer a negrada vai morrer aqui não passa viado e não sei o que o que foi que aconteceu os estudantes do Marquise se levantaram e o Marquise respondeu infelizmente não para a expulsão mas com a suspensão do estudante então essa resistência que nós estamos vendo nas universidades ela vai continuar com certeza absoluta onde nós tivemos um ato aqui em São Paulo com mais de 20 mil pessoas nas ruas nós vamos ter que nos unir cada vez mais numa grande frente democrática contra o autoritarismo contra esse regime na fascista que eles vão querer implementar no Brasil agora essa resistência perda tem três tarefas fundamentais e não são tarefas de médio prazo são tarefas imediatas a primeira grande tarefa é barrar a reforma da Previdência o Bolsonaro cometeu um esterionato eleitoral ele não falou na sua campanha que ele ia tirar a aposentadoria do povo não sei se vocês sentiram logo na segunda e na terça-feira quando a gente começou a dizer olha, mas e os direitos? olha, e a aposentadoria? as pessoas falaram mas ele não falou isso é, mas ele vai fazer e as pessoas estão começando a cair a ficha hoje já no Twitter muitos, inclusive eleitores do Bolsonaro começaram a falar olha, mas a gente não quer fazer isso daqui então assim vai cair a máscara do Bolsonaro pode recuperar um pouco mas vai cair a história é dinâmica a história não fica estática a história vai mudar e vai mudar para o nosso lado se nós formos persistentes e resistentes e a segunda grande tarefa é nós nos unirmos cada vez mais e sermos solidários e mais do que solidários estarmos à frente para que não aconteça nada com os movimentos sociais mexeram com o NTST mexeram com todos nós mexeram com o PSOL e mexeram com todos os outros partidos de esquerda PCdoB, PT, PCB mexeram com todos nós mexeram com o Guilherme Boulos mexeram com todos nós nós temos que estar sempre de mãos unidas ninguém larga a mão do outro esse é nosso lema todo dia de manhã a gente tem que estar lá dando as mãos um para os outros nos congratulando nos abraçando e nos fortalecendo e a terceira grande batalha é derrotar esse projeto da Escola Sem Partido eu sou professora de História e essa semana eu dei aula em todas as minhas salas sobre a ditadura militar no Brasil eu dei a música do Chico Buarque cálice e dei aula pra eles falando a ditadura que matou torturou reprimiu perseguiu prendeu essa é a verdade e o compromisso dos professores desse país é o compromisso nada mais nada menos com a verdade histórica e é isso que nós vamos educar nossos alunos não vão calar os professores não vão nos calar a nossa resistência é em cada espaço onde a gente estiver a minha sala de aula é espaço de resistência o meu refeitório com os meus colegas é espaço de resistência o meu ponto de ônibus onde eu pego ônibus e converso com as pessoas é espaço de resistência a minha família a minha casa onde eu converso com as pessoas é espaço de resistência todos os nossos espaços são espaços de resistência daqui pra frente e a esquerda precisa recuperar o espaço que ela mesma perder nós temos que ser autocríticos perdemos espaço sim perdemos espaço na periferia porque a periferia também vai no funcionário nós temos que reconquistar as pessoas ganhar as pessoas novamente pra um projeto de esquerda um projeto coerente é esse projeto que o PSOL conseguiu passar essas eleições o BELOS cumpriu um papel fundamental um papel que vai continuar da reorganização da esquerda de um novo ciclo da esquerda uma esquerda coerente que não faz nenhum acordo com o fundamentalista que não faz nenhum acordo com o agronegócio que não faz acordo com os grandes empresários que agora estão do lado do Bolsonaro uma esquerda com princípios uma esquerda coerente e uma esquerda que pode se cacifar pra ser nosso programa o nosso futuro e a nossa esperança e a esperança que nós precisamos passar pras pessoas porque logo logo vai vir a desilusão e nós temos que parar do lado da hora das pessoas pra dizer nós estamos junto com vocês vamos ver as mãos vamos lutar juntos e vamos construir um projeto pro Brasil que é o projeto que a gente acredita um Brasil de igualdade um Brasil de justiça social um Brasil que possa ser pra todos os brasileiros pobres, negros, mulheres indígenas, quilombolas LGBTs todos aqueles e todas aquelas são explorados e oprimidos no nosso país então Sânia vocês vão nos representar no Brasil do Brasil Obrigada Silvia eu queria convidar agora o deputado Sanzual João Paulo Brilho também pra dar sua saudação que também estamos muito felizes com a presença dele aqui e queria dizer também que durante a fala do deputado a gente vai abrir também pra inscrições então quem quiser falar levanta a mão tenta me dizer seus nomes aí meio de leitura labial que eu vou escrevendo pra depois se dar pra falar do professor Alizete a gente poder abrir pra todo mundo falar tá bom? Boa noite pessoal agradecer e cumprimentar minha querida companheira Alizete foi uma das das passagens públicas mais importantes que está a eleição ao seu lado ao lado do Daniel e ao lado dessa guerreira do professor da Silva você sabe que eu fui eleito e reeleito o deputado estadual pelo partido dos trabalhadores e muita gente quando a gente perde a eleição fica tentando achar um motivo e algumas razões que pudessem levar um caminho diferente e me pergunto se você arrependeu de ter saído do PT e de ter a eleição pelo pessoal olha gente olha isso aqui eu olho pra Silva olho pro Raul Marcelo preste atenção no que eles falam olho pra Isete eu olho pra Sani que saiu presidente e prudente que saiu deputada de esquerda mais votada do estado de São Paulo é óbvio que eu não me arrependo de absolutamente nada fali esse caminho tudo de novo tava eu e o Raul conversando na assembleia e o pessoal que trabalhou lá falou vocês perderam o mandato não, não perderam o mandato elas que conquistaram outros mandatos mas elas eram dois depois eu fui três e agora são quatro uma bancada maravilhosa gente ainda ainda muito cedo nós estamos num período ainda de curtir o luto de decantar as coisas de respirar fundo pra poder dialogar sobre como 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 nós vamos nos comportar nesses tempos então eu não tenho certeza de nada eu tenho muita dúvida de como de como podem ser as coisas o que a gente sabe um pouco é que nem um estado totalitário nem um estado de violência absoluta ele começa com uma intervenção estatal ele começa sempre com a omissão do estado permitindo que civis provoquem toquem o terror que é um pouco do que a gente já viu no processo eleitoral e agora numa escala maior com a eleição do Bolsonaro então me preocupa muito a interpretação das novas regras da guerra nós somos importantes pra luta nós somos importantes pra causa do povo pra causa dos trabalhadores vivos e livres morto e preso não faz evolução não organiza nada então tenho muita muita dúvida muita dúvida de como nós vamos nos comportar daqui pra frente eu só imagino que a gente não pode dar motivo que qualquer revite pode parecer não uma oposição ao programa do Bolsonaro e sim a quem o elegeu isso é muito perigoso é necessário abrir diálogo com uma parte que votou no Bolsonaro a gente descobriu com muita tristeza que uma parte que votou nele tem muita identificação com aquele jeito estúpido e violento dele ser agora tem uma outra parte não essa parte que votou nele achando que nós vamos ter uma segurança pública melhor mais humanizada que nós vamos ter uma educação de qualidade que nós vamos gerar emprego votou pela mesma razão que a gente votou nos nossos no primeiro no segundo é necessário achar pontos de convergência nós só vamos conseguir emplacar um movimento de mudança radical de impedimento das suas ações até da sua queda quando tiver quando a sua popularidade estiver no pé hoje qualquer gesto que pareça contrariar a vontade popular eu considero errado o que não significa não manter mobilizações não ir pra rua mas o esforço pra achar ponto de convergência com quem votou nele é muito importante é hora de separar o joio do trigo é hora de separar aqueles que votaram nele por um motivo e aqueles que votaram que apoiam a violência nesse momento o mais importante da frente única democrática é que ela é precedida por uma frente em defesa da vida e da liberdade cada partido de esquerda tem a sua conta falou-se muito de autocrítica que na verdade queria um autoflagelo do PT e da esquerda frente à burguesia nacional aqui pra eles autocrítica se faz com aqueles que a gente ama com aqueles que a gente acredita que acreditou em nós o PT tem a sua conta pra pagar o PCdoB tem a sua conta pra pagar o PSOL tem a sua conta um pouco menor mas também tem a sua conta e nós faremos isso agora tem gente que ficou exigindo autocrítica a nossa do PT que tem uma conta agora que não é que ela é grande ou pequena ela é impagável porque quem falta a democracia tem uma conta impagável o que está reservado ao isentão que se coloca como linha auxiliar do fascismo a gente sabe o que está reservado na história qual é o lugar dele mas eu tenho fé que como o mundo está muito sustentável a questão ambiental é muito importante talvez ele se recicle na lata do lixo onde ele foi parar que é o lugar do Ciro Gomes hoje a frente democrática se faz e se permite ser liderado por quem defendeu a democracia em todos os casos nós podemos ter cometido todos os erros mas nós nunca faltamos a democracia e é isso que nos coloca unidos no mesmo tom hoje é a defesa da vida a defesa das liberdades e nós vamos achar rapidamente uma sofisticação uma inteligência para dialogar retomar o diálogo com boa parte social que é nossa que é desse campo que se deslocou e acabou votando no Bolsonaro então quero saudar a Sâmia você sabe que o interior foi arrasador aqui ficou quase 5x5 5x5 4x5 mais ou menos mas lá no nosso campo foi 8x2 9x1 então foi uma coisa horrorosa o interior de São Paulo que deu a vitória ao Dória inclusive esse fascista com uma outra cor de um outro jeito que é um grande fascista pretende liquidar o estado de São Paulo mas sem as nossas felicidades o interior foi tão mal eu repito mas a deputada de esquerda mais votada do estado de São Paulo é de presidente do governo então eu quero te saudar dar um grande abraço vocês deram um show vocês tem que rapidamente fazer o que parabenizar essa iniciativa partilhar partilhar teve candidaturas do PSOL que foram geniais foram sacadas entenderam o tempo histórico interpretaram como ninguém o que estava acontecendo e nos salvaram de uma derrota ainda maior eu vim aqui beber nessa fonte me energizar nós estamos juntos a roda de história não para esse jogo da política da luta de classe é um jogo que nunca termina nós estaremos neles até o fim forte abraço e a luta continua obrigado mais uma vez ao deputado Nilo antes de passar para a professora Lizete queria só perguntar para o pessoal que está sem dados se vocês enxergam os seus lados algum lugar vazio se não para quem está de pé aqui tem alguns banquinhos tem três banquinhos tem um espaço no chão então quem quiser entrar um pouquinho a gente consegue apertar mais um tiquinho tem ali tem um buraco ali no meio que dá para sentar então dá para ir chegando um pouquinho mais de gente para todo mundo se ouvir melhor tá bom? queria só dar também a presença da Ana Miel que foi candidata para a professora de Fábio um abraço também uma abraço para a professora também da Ana que é suplente agora de deputada federal também uma grande candidatura para a professora do pessoal se quiserem também depois se inscrever e conversar saudações estamos mais do que abertos para isso e queria agora passar para a nossa querida governadora eterna governadora professora Lizete pois é ainda eu falei como é que tiveram coragem de trocar a minha e eu vou bom boa noite a todos e todas nossa gente eu continuo animadinha sabe eu reassumi minhas funções hoje na US primeira reunião da pós-graduação lá foi é barra eu sou colega da Sônia vocês sabem desde trabalhando lá a barra está pesada lá mas tudo é animadinho também lá na US então amanhã também tem um grande debate lá com a Marilena Chaui o Safate quem tiver o André Singer quem tiver a indisponibilidade amanhã às 7 horas no sala 14 da filosofia ou seja a discussão começa essas reuniões que eu considero que são fundamentais então primeiro cumprimentar a Sâmia que arrasou está certo e essa vez foi das mulheres está certo isso até não faltinha depois vai ter que começar as reuniões secretas aqui porque nós já temos aquele hall de 143 comunicações problemas vocês viram que eles apresentaram a bancada evangélica apresentou uma proposta que eu acho que é urgentíssimo que a gente discuta e já comece a nossa contra-argumentação e queria também dizer para vocês que uma das tarefas que a gente quer levar à frente cadê meu vice falando livre vai me deixar sozinha queria dizer para vocês que essa foi uma campanha eu sei eu posso falar isso agora porque nós já estamos no dia 31 que foi extremamente gostosa falar para vocês foi animada foi legal está certo foi coletiva escreveu o programa saí por aí no estado nossa é uma divisão bom eu vou falar teve vezes que eu não vi o Maurício a não ser por zap a gente se conversava mas ele estava cobrindo cidades eu estava em outras querido é uma baixinha com altinha nas fotos eu subia no banquinho e aí abaixava para a gente sair ali na mesma altura mas queria dizer para vocês que foi uma uma questão legal eu perdi votos alguns meus fizeram dizer é que doeu o coração mas na hora H apertei 40 para a gente não ter Dória versus Escafo está certo e na hora eu falei bom tudo bem mas depois que perdemos agora eles se arrependem então eu tinha que ter votado em você eu falei tudo é teve a chance histórica eu quero dizer para vocês que ainda no último debate sentado eu não vou contar aqui porque é até feio é piada mas eu tive que sentar entre o Escafo e vocês veem o que é sorteio e o Dória eu tive que os dois conversarem oito minutos antes do último debate para governador do Estado de São Paulo que era o tema dos dois mas tive que eu uma coisa importantíssima que um achava uma meia que custava mil dólares cada pé e o outro o sapato que era um sapato de cromo que ele comprava e o Dória disse não, eu noguei para vir aqui tive que ouvir dele que eu era elegante olha só ganhei um belo no final que eu tive que lavar com água para vir aqui eu fui muito esse vídeo ele disse cara ele disse eu nunca não também professora ele falou professora eu tenho que lhe dizer uma coisa eu não fui Dória eu não fui demagoga eu realmente achei aquela sua ideia aquela sua proposta olha só Maurício do crédito milaz para mulheres a proposta mais ousada que eu já vi é uma coisa maravilhosa e vou lhe procurar se eleito for para governador para que a senhora me autorize que eu use esta sua proposta eu falei bom Dória se eu for eleita governadora pretendo implantá-la em janeiro de 2019 ele vai ter a chance que eu espero de implantar o crédito que seria muito bom para as mulheres mas só isso é divertido mas para vocês saberem acho que Maurício e eu cumprimos a nossa tarefa de levar exatamente isso é coerente de levar uma proposta de esquerda de defender as nossas as nossas proposições não é acho que não fizemos o que avançamos acho que trabalhar com o PCB foi uma experiência muito interessante em todo o estado de São Paulo o PSOL muitas vezes não tinha tido nenhuma relação com o PCB e foi aliás na sua cidade foi impressionante a atuação coletiva do PCB junto com a campanha do Rio foi muito bonita então acho que nós temos aí eu vou dizer para vocês eu ainda não estou eu não estou ainda com a animação da Silvia mas talvez exatamente porque eu tenha vivido a ditadura empresarial militar tem muitas muitas coisas parecidas essa tentativa até outro dia parte de nós recebeu até um um desenhinho uma charge do do Enfio em 64 dizendo exatamente sobre o controle nas escolas vou lembrar aqui para vocês que eu convidi com colegas professores de história que diziam nós uma escola estadual diziam como é que eu posso ensinar se tem uma dica para eu ensinar as razões da segunda grande guerra sem eu mencionar a Rússia eu falei bom é que aqui não dá só se sempre eu vou ir de trás para frente mas não dá tá certo você falar eles inventam porque eu também quero dizer para vocês que eu estava na USP em 68 e efetivamente em 69 nos cursos que fizemos os professores não falavam os professores dos cursos que eu estava falando de esquerda evidentemente não falavam o Karl Marx falavam ele o chefe o mestre tá certo porque nós tínhamos sempre um acompanhante nas aulas tá certo é verdade que não tinha internet não dava para filmar era um pouco eu tinha que ir com máquina fotográfica daquelas grandes a gente notava mas todo mundo sabia que ali estava um espião então nós já convivemos com isso e foi interessante porque um dia eu disse bom eu acho que veja mas por que você não quer arrumar isso porque você não pode não podia várias coisas podia falar que era golpe tinha que falar que tinha sido resolução vocês viram que até o presidente agora do STF resolveu que não foi golpe ele sempre falou em golpe virou movimento que aconteceu em 64 né tudo bem movimento em direito a gente foi golpe né então essas coisas todas e eu lembro que eu disse para ela bom os atlas não foram recolhidos ainda você leva um mapa eu acho que as pessoas vão entender que não poderia deixar de estar a Rússia ali você desenha o caminho que foi feito e bem você demonstra para eles ah é mesmo que bom que eles não acabaram ainda com os mapas e foi da aula lá na segunda grande guerra então eu quero dizer para vocês eu acho que ainda nós não me deu um tempinho um pouco mais duro do que nós estamos acostumados será pior que o Temer porque o Temer ainda a gente pode falar falar mal falamos mal todos os dias e estamos aqui né mas eu quero dizer para vocês que uma coisa é isso outra coisa é o que nós todos a esquerda vamos também fazer como é que atuar exatamente nesse momento e nesse momento é um pouco isso quer dizer acho que nós primeiro estamos retomando fizemos um trabalho legal mas estamos retomando as ruas desculpe estamos reaprendendo a conversar com as pessoas estamos reaprendendo que precisamos estar nas periferias que cá entre nós a gente perdeu até o jeito de conversar com eles desculpe dizer nós temos que assumir isso porque porque de fato falta faltou isso falta isso processo de despolitização da política e da educação também tem feito com que as escolas e nós que somos das escolas saibamos é importante que a gente enfrente também que temos sim hoje colegas absolutamente reacionários até por ignorância está certo até por ignorância mas temos estão com eles juntos e eu quero dizer para vocês entre o dia oito e hoje eu já fui recusada em três escolas se de um lado eu fui convidada porque eu tinha sido candidata a governadora agora eu fui desconvidada porque eu fui candidata a governadora do PSOL o que acontece as pessoas estão uma coisa antiga mas que está se instalando agora de uma maneira muito forte chama-se medo e aí eu estou dizendo isso porque nós vamos ter que estar nas escolas porque tem escolas resistentes mas nós vamos ter que abraçar muito diretor muito professor porque de fato o medo está instalado essa ocupação simbólica de 19 universidades que são invadidas que são isso que aparece o cara paisana que o professor é demitido que o outro é exatamente isso desculpe dizer isso é igual isso é exatamente o que eles fazem para ver se nós vamos para casa ficamos com medo está certo agora não vamos nem usar zap vocês tudo bem está certo vocês podem ver as pessoas já falam mas nós vamos continuar a conversar por usar porque agora eles controlam tudo como também está certo quer dizer tem um exagero mas que chama-se pavor e é um pouco isso eu não quero ser presa eu não quero perder meu emprego está certo eu preciso disso e etc então eles estão fazendo esse trabalho logicamente nós temos que fazer o outro que é exatamente conversar muitas vezes eu quero dizer nós vamos fazer desse tamanho e às vezes pode ser que esse tamanho seja o maior tamanho que a gente consiga fazer que a gente possa fazer mas que a gente tenha que fazer tá certo serão quatro serão cinco eu quero dizer para vocês que as pessoas estão procurando muito a gente procurando caminhos pedindo que a gente realmente nos convença de que continuar a lutar é necessário que a esperança e o sonho são possíveis eu quero dizer para vocês que de hoje até o dia 3 de novembro eu tenho pelo menos oito reuniões pequenas reuniões uns cinco seis oito professores que exatamente querem que a gente diga para eles vamos juntos tá certo e que juntos a gente vai vencer eu não tenho dúvida acho que o PT o PT vai ter que fazer ele vai ter que fazer uma autocrítica porque ninguém ninguém quer que o PT faça lave toda a roupa suja mas eu tenho dito isso para os meus amigos o PT com umas calcinhas tem que lavar tem que lavar porque o PT tem que lavar porque vai ser difícil uma retomada numa frente ampla tá certo é um pouco assim quer dizer eu não tenho dúvida acho que o Fernando Haddad cresceu mas sobre algumas questões nós vamos ter que discutir de esquerda para a esquerda se eles quiserem realmente ter esse apelido porque senão nós vamos ficar confundir um pouco essas coisas então acho eu sou a favor acho que nós vamos precisar de uma frente ampla vai ter gente eu não tenho dúvida que quer vir para o PSOL vai ter gente que vai sair do PSOL porque enfim as coisas estão nesse plano é um momento difícil eles estão vindo um pouco com tudo até exagerados mas eu confesso para vocês não acho que vai ser fácil mas eu não tenho dúvida nenhuma que nem hoje lá logicamente na USP as pessoas estavam confirmadas o que foi agora o tal do do nosso como é que chama o que voava não é o que continua o nosso astronauta continua e todo mundo sabe que continua no ar está certo até hoje mas eu também não tenho dúvida a hora que o cara vai sentar lá porque é uma coisa que eu falo uma coisa que eu falo hoje aí a hora que ele sentar e falar qual é mesmo o meu organograma o que eu tenho de batimento ele não tem jeito ele vai ter que chamar gente que seja da área para falar para ele só que está acontecendo o que e tal porque é um cara que nos últimos 40 anos não participou de nada do que está acontecendo na área de ciência e tecnologia então não é não é também assim ah aí o cara vai chegar ah vai privatizar todos os universitários a vida é mais complicada que isso é lógico até porque os filhos dele também estão lá nas universidades públicas então calma não é então tem uma loucura desfagada que é discurso e tem as outras que eles acreditam que eles vão tentar o que a Silvia lembrou aqui sobre a previdência é absolutamente verdade não é quer dizer o processo de previdência ele ele está aí agora lembrando esse é um grande problema nosso também com o PT porque afinal de contas quem estava aqui em São Paulo e sentou o Santo Afreg sabe que quem propôs está certo até com falta de orientação política na minha opinião porque o Fernando Haddad apresentar praticamente no seu último mês de governo é é é a mesma coisa o espertinho do nem que eu continuo falando coisa ele é achar que o Temer vai encaminhar a reforma para ele gente não vai por que que os outros eu perdi a eleição por que que agora eu vou dar os critérios para eles eles que se virem porque essa é a lógica dos deputados lá acha que o que vão ter ônus disso claro que eles vão pôr porque agora o Temer está negociando que ele não seja preso no dia 1 certo então ele vai topar qualquer negócio que não é tão simples assim e nem o Temer vai se empenhar tanto porque também para ele não tem interesse nenhum de dizer que no governo dele que foi tá certo que essas pessoas não morreram elas querem continuar e é isso então tem negociação mas ele sabe qualquer um sabe que o Bolsonaro não dura tanto porque é impossível um discurso como o dele tá certo continuar em qualquer país do mundo não é interesse econômico internacional de um discurso tão radical como esse nós sabemos isso o povo também sabe e é isso nós estamos nesse nesse momento temos que ter um pouco de paciência histórica aliás qualquer socialista sabe o que isso significa é um tempo para a gente se reunir mais para a gente aprofundar questões para a gente fazer previsões manter as nossas utopias e obviamente estar cada vez mais na rua conversando com as pessoas tentando repolitizar aquilo que nesses últimos talvez 20 anos a gente não tenha cuidado tanto como devemos mas a luta continua sempre e eu continuo atentando aqui sempre animados porque eu não tenho dúvida nenhuma toda vez vocês podem ser acertos disso e nós vimos isso cada vez que nós estávamos na rua animadinhos a direita se preocupa achando que nós somos maiores do que nós somos mas nós temos essa maioria que é a coerência daquilo que a gente acredita daquilo que a gente luta e podemos apresentar com a nossa cara limpa para dizer é este o caminho que efetivamente constrói o país esta é a democracia nós somos democratas e nós vamos persegui-la e aí desculpe dizer mesmo que custe a nossa vida muito obrigada agora a vida é legal legal obrigada mais uma vez a professora Lizete presença uma honra ter você aqui conosco nesse momento dizer que tinha algumas pessoas inscritas então eu vou começar a chamar algumas dessas pessoas vou tentar ir avisando do tempo só para a gente não se perder muito já que tem muita gente aqui hoje todo mundo também não quer voltar muito tarde para casa reforçar o que disse a Sâmia no final da fala dela que aqui hoje também tem um convite aberto para todas e todos que quiserem se juntar se filiar o pessoal o partido está mais do que nunca de braços abertos para todos aqueles que querem se organizar organizar sua indignação e organizar a sua luta nesse próximo período que vai ser muito dura mas com certeza coletivamente ela é mais forte e mais segura também para todos nós então ali fora a gente está com uma banquinha com muitos materiais da Sâmia do mandato mas também fitil de filiação para todo mundo que quiser desde já se juntar também a essas fileiras queria pedir também para o pessoal que está aqui sentado no corredor se pudesse só deixar um espacinho porque como agora vão muitas pessoas circular por aqui vamos ter que abrir um corredor assim pode vir aqui na frente também não precisa ir para o fundo está tranquilo não, está ótimo já está ótimo já se inscrevei demais também está tudo certo então eu queria chamar agora o Alexandre Sérix que é do grupo dos policiais antifascistas aqui para dar uma aplausão para a gente boa noite a todas e a todos eu não vou tomar muito tempo não eu vim hoje eu tenho que fazer uma possibilidade eu vim na verdade agradecer a luta da Sâmia porque hoje eu trouxerei a minha filha de 10 anos e estou ali falando para ela falar assim olha as minhas e essas mulheres porque o mundo futuro está na mão de vocês eu acredito muito nisso e eu espero que a Sâmia seja uma das sementes para o mundo melhor eu represento eu sou policial sou policial civil aqui em São Paulo represento o movimento nacional dos policiais de fascismo então nós somos um bando de policiais chamados comunichinhas da polícia então nós temos lá pautas progressistas que são defendemos a legalização das drogas a desmilitarização das polícias defendemos uma construção de uma polícia essencialmente civil a gente precisa perder o discurso da polícia apenas em forma civil porque hoje nós temos polícias que são em forma civis como a própria polícia civil a polícia rodoviária federal as guardas municipais que são civis no entanto estão extremamente militarizadas e são utilizadas única e exclusivamente como instrumento de repressão a serviço de uma determinada elite então nós defendemos uma construção de uma polícia cidadã essencialmente civil que preste a sua única função a polícia ela não é uma guarda de proteção ela não deve servir como guarda de elite ou de parcela social alguma a polícia ela deve servir como participante na gestão da polis e como o seu papel fundamental é a garantia de direitos a polícia e direitos humanos ao contrário do que vem se pregando até então não faz o menor sentido não são coisas opostas a polícia só existe para garantir direitos e os primeiros direitos a serem garantidos são os direitos fundamentais são o que nós conhecemos como direitos humanos então nós acreditamos e defendemos que só teremos essa polícia essencialmente civil cidadã garantidora de direitos se nós entendermos que a polícia não pode mais servir a uma guerra inventada porque nós não estamos em guerra essa guerra contra as drogas é apenas uma justificativa para acalentar as pessoas sobre a função que a polícia exerce hoje que é de extermínio que é de genocídio do povo pobre preto e periférico então nós acreditamos que nós precisamos de uma nova política de drogas nós não entendemos que a legalização das drogas é o melhor caminho porque hoje nessa famigerada guerra contra as drogas morre o preto pobre e periférico esteja ele de bernudo e chinelo vendendo droga em alguma viela de alguma comunidade de qualquer cidade ou esteja ele de farda porque o policial sai do mesmo extrato social que o dito traficante então nós acreditamos que essa luta não se faz de forma institucional nós acreditamos que essa essa luta é de todos nós porque segurança pública é um assunto que afeta a todos e a todas ninguém está livre de ser tocado pelo tema segurança pública durante esse ano eu aqui em São Paulo junto com a Nádia que está ali fora mais alguns policiais participamos de reuniões na candidatura da Sâmia na candidatura da bancada ativista e isso nos deu muito mais força e foi muito bacana ver que abriu-se o espaço na esquerda para a gente poder debater segurança porque esse tema não pode ser exclusividade da direita porque eles vão continuar pautando da forma mais equivocada possível então hoje eu fico muito feliz de ver que uma candidatura vitoriosa de uma mulher que é guerreira pra caramba que está aqui já tem mostrado isso pra gente e abriu as portas do mandato pra gente trazer um pouquinho do que nós estamos construindo pra segurança pública então eu trouxe o nosso manifesto e uma listinha de demandas que nós acreditamos ser interessantes pra ela levar pra federal e uma parceria pra ela pra ir pra dentro de tirar a camisa da segurança pública e tirar tirar nossa isso que é muito pra violência pública a polícia não pode mais pertencer a ninguém a polícia tem que ser de todos nós estou contando com você pra isso sério muito obrigada Alexandre muito importante essa presença e esse debate sem dúvida vai ser um debate que a gente vai enfrentar com muita seriedade e muita necessidade nesse próximo período queria convidar agora a Andréia Werner que é a nossa suplente pra dar uma assada ação rápida aqui depois convidar a Isa Pena que foi eleita deputada estadual também quando você viu chegar aqui na sua grande carteira surpresa mas gostoso boa noite gente eu sou super novata na partida ainda mas eu não me sinto em casa eu me filiei esse ano através do meu filho que eu estou aqui meu filho é autista e eu comecei a trazer a pauta das pessoas com deficiência de uma forma mais forte pra política aqui no estado de São Paulo especificamente a gente tinha Mara Gabrilli como deputada federal que levava teoricamente essa bandeira mas eu acho uma afronta essa bandeira está a perceber então vamos tentar está errado tem que me pensar eu estava ouvindo aqui as pessoas falando pedacinhos de falas de pessoas que eu queria falar a respeito aqui uma coisa que eu notei muito durante a minha campanha foi minha primeira campanha então foi erros e acertos aquela coisa eu tinha um capital de internet de pessoas que já me seguiam e foi nessa base que eu vim fazendo campanha então as pessoas organizavam rodas de conversa na casa delas e me chamavam chamavam os amigos e nessa a gente conversava falava de políticas públicas de inclusão escolar para pessoas com deficiência e como eu fui muito para áreas de vulnerabilidade áreas de muita vulnerabilidade uma coisa que me tocou muito que ficou muito marcada em mim é como essas pessoas precisam de politização então foi muito comum isso eu tive lembro das artes que tem uma questão do prefeito lá que é ligada ao crime organizado e que as mães quando vão na prefeitura cobrar alguma coisa para os filhos elas são ameaçadas de forma velada mas elas são ameaçadas e tem essa cultura de eu nasci pobre eu sou negro eu estou aqui na periferia ainda por cima eu tenho um filho com deficiência minha vida vai ser ruim mesmo eu tenho que me acostumar que eu vou ganhar migalha é isso então eu percebi que muita gente está acostumada a receber migalha e está achando isso normal então elas falavam comigo minha filha está indo na escola ela é autista ela não está aprendendo nada mas ela está socializando então está tudo bem agora não está tudo bem então a minha vontade era pegar as pessoas e isso é um trabalho que a gente tem que fazer agora nós do pessoal é sentar com essas pessoas e falar não está tudo bem viver migalhas e você que não vive de migalhas você não pode estar acostumado a ver pessoas vivendo de migalhas e eu estou tudo bem com isso não está tudo bem essas pessoas não sabem que elas são cidadãs que a constituição é para elas também que o estatuto da criança e do adolescente é também para a criança com deficiência ela tem os mesmos direitos ela tem direito à educação não tem problema você ir cobrar você ir na defensoria você ir no ministério público cobrar um direito que é seu do seu filho então a gente tem esse trabalho de politização que precisa começar a ser feito ontem para que as pessoas acordem que elas são cidadãs que elas têm direitos e que a maior arma que elas têm na mão é o voto isso é um trabalho urgente eu conto muito com vocês nos próximos anos para a gente fazer isso eu ia falar apesar do cenário difícil mas é justamente por esse cenário difícil que a gente precisa tirar essas pessoas dessa situação do complexo de Vira-Lata para que elas entendam que elas são agentes da mudança social inclusive para a própria vida delas muito obrigada gente muito obrigada a Andrea que vai convidar agora em tamanho da Pena que foi suplente de vereadora durante esse ano e meio na câmera agora deputada estadual eleita muito obrigada muito obrigada eu queria convidar a Ana Miel que também foi candidata deputada estadual para fazer uma salvação boa noite gente muito muito feliz de ver um espaço cheio como esse em primeiro lugar porque é preciso legitimar empoderar trabalhos que são tão necessários para a sociedade como o trabalho que a Sâmia fez já como vereadora e ainda fará imaginem o que será essa mulher no Congresso Nacional gente é vai ser foda a segunda coisa que eu queria falar é que para a gente não eu tenho andado muito por aí tenho visto que as pessoas elas estão um pouco claro né apreensivas por vezes amuadas por vezes um pouco tristes é normal primeira coisa não é só vocês mas o que eu quero dizer para vocês é que tem muito jogo para rolar ainda tem contradições nesse governo eleito que são insuperáveis você não faz uma reforma da Previdência sem os militares por exemplo isso é muito concreto então eu quero dizer para vocês gente porque que a gente precisa mais do que nunca intervir de forma organizada na sociedade sabe e mais do que isso a gente não pode cair na cilada de achar que os 39% de eleitores que votaram no Bolsonaro são todos fascistas porque é isso que eles querem eles querem que a gente fique aqui e está achando as pessoas de fascistas do lado de lá porque aí as pessoas se unem estão gritando comigo do outro lado eu não vou conversar essa movimentação a gente não pode permitir a gente tem que assumir agora a bandeira de não importa em quem você votou nós vamos defender o seu direito nós vamos defender a sua demanda você eu não quero saber mais agora é momento de unificar porque a ficha vai cair rapidinho foi muita fake news né a gente cara assim é vocês também devem ter visto né o que que era de fake news a BBC inclusive fez uma matéria muito interessante sobre isso acho que vale a pena dar uma lida então assim tenho visto muita gente mas calma lá os eleitores do Bolsonaro foram sim iludidos 65% são dados concretos de uma pesquisa 65% dos eleitores do Bolsonaro gente acham que não tem a menor chance de ter uma ditadura no Brasil ou seja 65% das pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram nele por conta do projeto autoritário negaram um outro projeto né e que nós estamos aqui pra mostrar pras pessoas que nós estamos construindo uma nova esquerda uma nova esquerda que não abre mão dos seus princípios que não vai abrir mão de uma bandeira como a legalização do aborto né em prol dessa dita governabilidade que não vai fazer aliança com os coronéis da velha política que vai pensar formas plurais formas de democracia ainda mais ousadas formas de participação direta mais ousadas como essa que a Sônia está fazendo aqui agora né então nós temos e cada um de vocês aqui tem dentro de si a esperança do futuro é preciso se organizar é preciso se organizar porque é preciso intervir de forma esperta na sociedade sabe gente dá pra perceber que o lado de lá ele tem todas as informações certo tem todas as pesquisas estimuladas espontâneas todas as possíveis um time de andares de telemarketing fazendo propaganda no whatsapp no facebook e nós mas ó vou falar uma coisa pra vocês um de nós vale por 50 dos dele então vamos se organizar vamos ser um agente da esperança vamos dialogar com as pessoas e não importa em quem votou no próximo período a gente vai ter que dialogar com as pessoas sobre a reforma da previdência que vai afetar todo mundo todo mundo temos que dialogar sobre essa proposta de tributação que o Bolsonaro tem que penaliza ainda mais os mais pobres do Brasil então eu quero dizer pra vocês que eu acho que sim os dias são difíceis sim a luta vai ser dura no próximo período mas eu não tenho dúvida eu acredito muito nisso que está se gestando na sociedade que não passa na Globo que não é noticiado na Folha de São Paulo mas eu acredito de verdade que no subterrâneo da sociedade está nascendo a revolução eu acredito muito nisso nós somos a revolução que a gente quer construir então não deixem de se organizar no pessoal não deixem de conhecer o pessoal porque o pessoal somos nós a gente fala muito isso não existe partido perfeito sem dúvida nenhuma nunca vai existir mas ele é o que nós fazemos o pessoal é um partido vivo que dialoga com as pessoas isso é imprescindível na política brasileira porque a gente só vai mudar quando a gente acreditar que é possível fazer política com as pessoas então eu quero agradecer o convite hoje falar uma honra estar aqui com a Lisete nossa governadora nosso vice Maurício mandar um beijo saudade desejar a máxima boa sorte do mundo a gente ainda vai se falar muito provavelmente adora não amiga eu vou usar vou seguir teus passos aí hoje é muito soco dele então é isso gente muito boa noite pra vocês estamos juntos nessa luta quero uma salva de palmas aqui muito obrigado a Isa queria então aproveitando isso eu já reforçar que temos que tinha de filiação do pessoal agora todo mundo quiser se juntar a essa luta estamos muito mais bem vindos eu queria convidar a Anamiel que está chegando aqui e dizer pra quem quiser se inscrever se puder se inscrever aqui na fala da Ana pra gente fechar as inscrições não ficar até muito tarde aqui que todo mundo precisa voltar pra casa né obrigada bom gente boa noite boa noite a todas e todos primeiramente queria parabenizar mas não é essa palavra que eu queria usar na verdade era outra a sua votação porque eu acho que eu estava na campanha eleitoral também como já foi anunciado eu fui candidata do deputado estadual e ver a sua campanha na rua foi um motivo assim de bastante alegria em todos os lugares que a nossa campanha estava a gente encontrava com a sua campanha é pra muitos foi uma surpresa pra nós não porque a gente viu que tinha um trabalho sendo gestado sendo feito ali nas ruas e a gente já sabia que você iria ter uma votação expressiva como você teve então eu queria parabenizar esse sentido de dizer que puta campanha que campanha excelente que bom que você conseguiu conquistar esses votos que você conquistou não só você mas todo o coletivo que estava aí junto com você nesse processo bom gente eu sou mulher negra sou militante do PSOL então não tem nem muito o que dizer em relação a esse governo que foi eleito no último domingo nós estamos todos muito preocupados com isso que está acontecendo no Brasil mas eu queria falar um pouco do lugar que eu hoje atuo que é o lugar da liberdade de expressão da democratização dos meios de comunicação eu sou integrante do Intervozes que é o coletivo que debate a democratização dos meios de comunicação sou também do Fórum Nacional pela democratização dos meios de comunicação e o que a gente tem visto nesse processo todo é que existe de fato uma escalada autoritária contra a liberdade de expressão no Brasil e o processo eleitoral ele foi singular nesse sentido nós tivemos aí as invasões nas universidades como a Lizete já colocou mas nós tivemos também o manifesto da ONU que foi retirado do ar isso é muito grave que o manifesto político de uma organização civil de direito privado tenha sido retirado do ar pela justiça eleitoral não é coisa simples é muito complicado que isso tenha acontecido e o fenômeno das fake news que a gente viu aí que acabou talvez dando o tom dessa campanha eleitoral mais do que o programa político dos dois candidatos agora a gente precisa entender que a questão das fake news não é uma questão tão simples quanto o compartilhamento espontâneo de notícias existe uma indústria de fake news que se produz hoje no Brasil e que ela só é possível porque existe algo que se chama privacidade que não está sendo respeitada ou seja as pessoas eu como candidata e como alunipost dessa área tenho um testemunho para dar eu recebi no meu whatsapp uma oferta de conseguir 30 mil contatos de whatsapp no valor de 3 mil reais eu vou escrever sobre isso inclusive primeira pergunta esses 30 mil contatos eles são de quem? o whatsapp só permite grupos de 256 pessoas lista de transmissão de 256 pessoas como é que se discute proteção de dados pessoais num ambiente como esse? esse cadastro essas pessoas autorizaram esse cadastro a ser vendido dessas 30 mil pessoas então é um debate que a gente precisa fazer existe uma indústria de produção de fake news e de distribuição dessas fake news nas redes no Brasil que é baseada na coleta indevida e ilegal dos dados pessoais dos usuários e aí a gente elogia um presidente que critica criticou e vai seguir criticando a imprensa livre por um lado ele disse que é a favor da imprensa livre mas ele maltrata os jornalistas a Federação Nacional dos Jornalistas soltou nota a febragem soltou nota ele fez uma crítica à Folha de São Paulo não a crítica coerente que nós gostaríamos de fazer mas uma crítica que visa fechar os jornais que criminaliza a livre expressão e a imprensa livre no Brasil este mesmo presidente já disse na segunda-feira que vai fechar a empresa Brasil de comunicação que é a principal empresa pública que a gente conseguiu conquistar em 2009 ainda por hoje o governo petista que já vem sendo sucateada desde o primeiro dia do mandato do governo guardista do Temer e agora no dia 29 segunda-feira o Bolsonaro falou que vai fechar a EBC e além disso essa questão da sua equiluz não é algo que se encerra nas eleições é algo que a gente vai seguir tendo que enfrentar cotidianamente nos próximos dias e aí eu acho que o mandato federal nesse sentido ele nos traz uma contribuição muito importante a Erundina nossa deputada federal já foi da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados já presidiu a Frente Com que é a Frente Parlamentar pela Democratização dos Meios de Comunicação então levar essa pauta ter mais gente mais pessoas que possam estar abertas a dialogar com essa pauta no espaço do Congresso Nacional eu acho que é uma uma atitude fundamental e aí já me coloca à disposição Sânia para dialogar com o seu mandato nessas pautas a gente tem gente em Brasília também fazendo esse trabalho lá mais diretamente com os fundamentais porque eu acho que se isso já era importante os últimos três anos nos mostraram que a pauta da comunicação ela é fundamental para garantir a democracia no Brasil e se isso já nos era fundamental as eleições nos mostram que se a gente não enfrentar a pauta da democração como uma condição essencial para a consolidação democrática a gente vai seguir perdendo porque o próprio Bolsonaro que diz ser contra a regulação dos meios disse que regular os meios de comunicação é o petismo querendo impor censura mas contraditoriamente se usou da rede Record da rede Bandeirantes e da Jovem Tom para ter espaço privilegiado de diálogo o que é ilegal é proibido ele teve esse espaço privilegiado de diálogo com as massas nesses três principais canais então o que a gente tem pela frente para ser enfrentado do ponto de vista da garantia da liberdade de expressão e da garantia do direito à comunicação não é própria coisa a primeira coisa dentro de um sistema autoritário de uma escalada autoritária é esserciar a liberdade de expressão e é isso que a gente começa a ver acontecendo no Brasil e é por isso que mais do que nunca que nós que somos a luta pela democracia da comunicação temos gritado e recritado e recritado Calar Jamais muito obrigada para a Ana vou chamar agora só lembrando que a gente encerrou a inscrição até agora na fala da Daniel que dá para a gente conseguir fechar a nossa planária é o nome morar de garra sóbio queria então convidar a Ana por vir para o sindicato dos metroviários para fazer uma fala e em seguida é o André Manzana boa noite boa noite boa noite gente sou a Ana sindicato dos metroviários diretora vim aqui para os metroviários esse espaço é um espaço bastante fundamental tanto por ser um espaço chamado pela Sânia que foi uma vereadora com quem a gente trabalhou muito nos últimos dois anos ela na verança a gente no sindicato principalmente no que diz respeito à privatização do metrô então a gente teve uma liminar que foi provocada para se também conseguir o barra por algumas horas a privatização do metrô e também por ser um momento de discussão bastante importante da conjuntura para nós trabalhadores o que nos espera pelo menos como projeto econômico muito muito nos assusta porque como muitos aqui já falaram já repetiram além das modos agressivos e nas críticas bastante ruins que Bolsonaro faz em relação aos costumes ao ataque aos centros de reprimir da sociedade é também um liberal que quer inclusive já disse muitas e reiteradas vezes que quer simplesmente implementar tudo aquilo que a gente já falou para a compra mas ainda é com o pulso ainda mais firme então quando eu falo isso é eu falo da previdência não revogação do que foi o impacto dos gastos não revogação do que é o que é internacionalista e o plano de privatização que disse muitas vezes inclusive usando o argumento da corrupção foi o que vai enxugar o Estado e que isso vai significar tirar empresas públicas a gente sabe que a questão da construção das empresas públicas é uma realidade mas que não se atende nada quando se privatiza as mesmas empresas inclusive a privatização faz com que aqueles que são nossos bens aquilo que significa as empresas públicas que fazem um teste a um serviço e não necessariamente buscam um lucro elas são mais sujeitas inclusive a comunhos a outras formas de corrupção que a gente tem visto de diversas formas e é por isso que a gente faz esse apelo aos trabalhadores inclusive aqueles que votaram o Bolsonaro procurando uma alternativa porque na minha categoria eles são minoritários mas eles existem e muitos deles inclusive fazem piquete fazem greve mas buscavam uma alternativa agora mas falar com esses trabalhadores para que a gente possa ser a resistência para que a gente possa sinceramente ir nas ruas e fazer uma greve geral como a gente fez no ano passado mas é ainda maior uma que possa derrotar o que é esse projeto para a gente nesse momento assim como tem acontecido com as universidades e a perseguição aos professores a gente sabe quem vai ser inaugurado é a perseguição aos sindicatos a gente sabe o que vai acontecer vai ser fechamento do sindicato perseguição do que são os diretores essa é uma realidade inclusive por serem setores bastante frágeis hoje de representação e é por isso que a gente acha que é necessário uma ampla frente que possa defender não só o que significa a luta das mulheres nos setores oprimidos mas que vai entender essas lutas como lutas fundamentais da classe trabalhadora porque se é a classe trabalhadora hoje ou vão ter os homossexuais que mais vão morrer nas fronterias é na classe trabalhadora que vão ter as mulheres vão estar mais a mercer do que é o assédio do que é a violência é na classe trabalhadora que vão ter os negros inclusive esses ainda mais presentes da classe trabalhadora que vão perder os direitos então unificar toda a nossa ação para que a gente possa derretar o pensionário e ainda mais dar avanços cada vez maiores no que é a organização dos trabalhadores dos setores oprimidos é o que eu acho que é o nosso objetivo no momento deixo também aqui a salvação da Poderência Nacional dos Metroviários que não pode estar presente mas disse que inclusive gostaria de estar presente porque entende que essa luta não é uma luta só de São Paulo inclusive em relação ao setor de transporte que vai ser bem ruim agora com o Dória inclusive mas é uma luta também nacionalizada de defesa do que é nosso serviço público e que a gente possa fazer com que a classe trabalhadora possa significar e derrotar de vez o que é esse cara que é um trápula e que está completamente contra tudo aquilo que a gente acreditou e passou nos últimos anos Boa noite a todos e todos vou pegar minha colinha para não me perder eu me escrevi para lembrar que a gente não está sozinho não só porque a gente está nessa sala cheia de gente mas porque o que a gente está enfrentando no Brasil está sendo enfrentado no mundo inteiro em vários outros países a gente tem aí Trump nos Estados Unidos Netanyahu na França Netanyahu em Israel Putin na Rússia e vários outros filipinas Zambia e tudo mais a extrema direita está crescendo no mundo inteiro por conta de uma contradição fundamental da sociedade burguesa que é que ela se afirma ela se funda em dois princípios que são a liberdade e a igualdade só que a liberdade e a igualdade a partir de um certo ponto entra em contradição com essa sociedade de opressão e de exploração que a burguesia tem imposto sobre a classe trabalhadora nos últimos anos a gente viu um avanço muito grande das lutas do povo do que foi conferido do povo trabalhador a gente teve a primavera árabe que derrubou ditaduras passou pela ocupação de praças na Turquia chegou na Europa chegou no Brasil no conflito de 2013 as lentes emparam na França ocuparam o Wall Street nos Estados Unidos e esses movimentos por liberdade esses movimentos por igualdade esses movimentos por direitos não saem uma situação em que a burguesia mundial se vira diante de uma de um cara coroa que é a barbárie ou o socialismo a barbárie ou as lutas do povo o despotismo ou o poder controle do seu regime e eles fizeram uma opção que foi muito simples para eles o despotismo a violência a barbárie partir para cima com a violência do povo trabalhador no mundo inteiro só que nessa guerra eles não têm a maior condição de vencer porque eles dependem de nós a burguesia não tem de dar classe trabalhadora para se sustentar nós não podemos eles nós podemos muito vamos livrar deles e viver muito com nós sem eles mas eles não podem vencer nós então a gente vai chegar do outro lado dessa luta a gente vai chegar quando já luta se não está dado que cada um de nós aqui vai chegar bom, vai chegar vivo vai chegar aquilo mas enquanto classe a gente vai chegar e a gente vai lutar para chegar lá com vitória porque essa guerra histórica ela vem desde sempre e ela só vai terminar no dia que toda a oposição e toda a exploração foi encerrada o mundo inteiro então para fechar esse pensamento eu vou ler rapidinho o poema do Maracobis que é conhecido como porta da revolução se chama E então o que querês abrindo-nos as pórmulas as piscantes e morro de cada fronteira distante subiu o gelo de pórmula perseguindo-no até em casa nesses últimos 20 anos nada de novo há no rugido das tempestades não estamos alegres é certo mas também por que razão haveríamos de ficar tristes o lar da história é atipado as ameaças as guerras havíamos de atravessá-las com todas ao longo contando-as como a vida com os homens obrigado por a gente Oi gente meu nome é Gabi eu sou do movimento Juntos sou da juventude do pessoal construo também Juntas que é o coletivo feminista nosso o coletivo LGBT eu queria fazer uma fala aqui para apresentar um pouco o que a gente é porque eu acho que a gente está num momento em que pós-segundo turno as pessoas ficaram numa mistura de medo e angústia de saber o que vai acontecer e que é algo que vai continuar até o dia 1º de janeiro a gente vai passar por esse momento que vai ser um momento de angústia mesmo e eu acho que a gente a nossa geração e aqui tem muita gente jovem na prática só tem jovens aqui e isso é um símbolo um pouco do que é o pessoal não sei se vocês já tinham visto alguma sindicalista como a Ana Borguin falando a Sânia nossa vereadora e agora deputada federal todo mundo muito jovem e eu acho que isso é bastante simbólico porque a nossa geração tem uma responsabilidade muito grande nesse momento a gente lembra muito da geração passada daqueles que lutaram contra a ditadura dos nomes que foram a Elenira Rosende o Admir Herzog Alexandre Vanuquil Edson Weiss todos eles que foram assassinados pela ditadura e essa geração que foi a geração que sofreu muito naquela época cumpriu com o papel que foi de lutar pela democracia de fazer uma luta muito intensa num momento muito difícil mais difícil do que o que a gente vive hoje e lutaram muito e mais do que isso lutaram para reconstruir o país e eu acho que a gente está agora num momento político que tem similaridades porque a crise que a gente vive é muito profunda é uma crise que encontrou no Brasil um candidato e um presidente como Bolsonaro que vai destruir o Brasil porque o que eles querem aqui é entregar a Amazônia é entregar a Pedrona é fazer com que a crise se resolva nas nossas costas nas costas do nosso país e do nosso povo a nossa tarefa é uma tarefa muito importante e ela só vai poder ser feita com gente ela só vai poder ser feita com mais gente mais e mais gente eu estava lembrando que a primeira campanha que a gente fez da Sânia a gente era um grupinho de algumas pessoas que estão aqui e a gente lançou a candidatura da Sânia para a vereadora foi a primeira e elegeu foi um susto para a gente a gente ficou e agora o que a gente vai fazer foi muito bem e agora a gente já é enorme a gente está se organizando no país inteiro e eu acho que é necessário que as pessoas que estão aqui tenham o primeiro passo de se organizarem porque a gente só vai conseguir fazer uma multa responsável que a gente possa se proteger e que a gente possa fazer avançar pela democracia organizados pensando conspirando fazendo política junto isso vai ser muito importante e a segunda coisa é que eu acho que tem uma tarefa dada a nossa democracia está em risco certo? a única maneira de garantir que a democracia continue é radicalizar os marcos da nossa democracia a gente não não está mais no momento na minha opinião em que a gente vai só defender o que ficou para trás e o pessoal cumpre com esse papel que é de trazer marcos novos de radicalização da nossa democracia porque também entre nós a gente viu o que foi a campanha do Bolsonaro e para muitas pessoas que votaram votaram porque ele parecia radical porque ele parecia ele falava que ia acabar com o sistema ele falava que isso aqui está apodrecido e coisas do tipo ele é um um próprio então um idiota não é nada disso que está fazendo mas a gente trabalha com a verdade é o único campo de possibilidade que a gente tem é trabalhar com a verdade porque é aí que está a nossa possibilidade de construir um futuro melhor e a nossa verdade é de que sim a gente precisa radicalizar os marcos da nossa democracia e isso só é possível fazer com a nossa geração se engajando cada vez mais para conseguir cumprir a tarefa que é a tarefa de agora de reconstruir o nosso país de criar novas condições para o ponto de criar novas possibilidades de pensar um projeto de desenvolvimento para o nosso país tudo que a gente já vem falando há tanto tempo e ir para o futuro e eu acho que a nossa grande palavra de ordem é a ditadura nunca mais e se organizam se organizam se organizam se agregam parte para o pessoal os juntos é um movimento que se organizem escola, universidade em paz tem muita coisa que fazer a gente vai ter muita pauta a redução da maioridade penal vai voltar agora a revogação do estatuto do desarmamento a venda da Amazônia são muitas coisas que a gente vai ter que fazer e eu acho que a gente tem condições de ser muito forte se a gente tiver mais gente e daqui em frente se multiplicar cada vez mais porque é a única saída possível para enfrentar a possibilidade de um regime em fechamento de um regime autoritário é a gente ser amplo, grande, forte e estar em todos os lugares então eu faço esse convite conversem comigo o Júlio e a Agatha o Jão que organizam o nosso coletivo LGBT tem muita gente aqui e se friem ao pessoal sejam parte da juventude do pessoal vamos construir o nosso futuro com as nossas mãos obrigada agora é a Carolina e em seguida a Natália boa noite pessoal eu sou Carolina Fernandes sou indígena e sou filha de imigrantes o que eu queria falar aqui é sobre a previdência que o Bolsonaro quer implantar aqui no Brasil é a mesma que já está implantada no Chile tem muitos aposentados no Chile que recebem um salário muito baixo e eles são obrigados a sair do Chile para ir para o Peru para a Argentina e até mesmo para o Brasil porque o tempo de vida porque o tempo de vida do Chile é muito alto para quem é aposentado então pessoal acho que o governo agora é luta e vai ganhar o presente boa noite boa noite agora a Natália e em seguida a Denise boa noite obrigado pelo seu espaço eu queria falar duas coisas rapidinho só porque eu sou filha do pessoal tem um tempo mas eu não estava ativa e aí eu fiz um pouco de completagem na campanha de vereadora da Sâmia quando ela assumiu foi incrível e aí quando eu fico nessa aí com a deputada eu falei eu não posso ficar parada não existe essa possibilidade essa mulher tem que chegar lá e aí eu fui para a rua e lá no Tabuão a gente estava com poucas pessoas mesmo assim a gente estava todo dia eu acabei ficando desempregada então na última semana a gente estava todo dia na rua com o Gui com o Renan com a Marisa então foi bem bacana e daí no final a gente pode ver que tipo isso fez diferença sabe então a gente no Tabuão a Sâmia de Deputados o pessoal foi a mais votada teve dois e poucos votos e tudo mais e isso faz a diferença às vezes a gente acha que tipo até lá pedir para a rua por exemplo tem tanta gente muita gente mais vai ficar em casa só esse dia estou com preguiça mas tipo cada pessoa faz diferença mesmo tipo um voto que seja a mais mesmo que a Sâmia tenha tido milhares tenha ganhado aí parada cada um faz diferença então tipo essa questão do pessoal da filiação e tudo mais eu queria reforçar isso e não só se filiar mas também ser ativo nisso tenho tido muita vontade eu admiro muito todas vocês aqui a Sâmia e todo mundo que está por aqui é incrível estar nesse espaço e construir isso então vamos realmente se filiar e participar além de tudo isso também para não só ficar do próprio papel e tudo mais porque o pessoal é isso é um partido orgânico ativo que dá esse espaço aqui onde vai saber que você pode escrever seu nome e falar o que você pensa sabe isso é incrível então realmente para a gente se unir nesse momento e um outro recado que eu tenho visto nas redes sociais as pessoas teve um jovem que eu vi no Medianíndia publicando que ele foi agredido um jovem negro e eu vi nos comentários as pessoas falam coisas do tipo ele mereceu e eu avisei e não é o momento de falar eu avisei a gente sabe já do que tinha acontecido do que ia acontecer e é ignorante e é ego a gente agora ir lá e apontar o dedo e falar eu avisei a única coisa que a gente vai fazer com isso é alimentar o nosso ego não é o momento de fazer isso é pegar uma vez a pessoa é falar exatamente era sobre isso que a gente estava falando vem aqui com a gente e vamos construir então é isso não apontar essas pessoas não tem tudo ser delicado de abraçar elas e trazer elas pra gente elas não são nossos inimigos a maior parte das pessoas que votaram no Bolsonaro eram pessoas periféricas também que estavam indignadas e queriam alguma resposta ela não vai ter essa resposta só que a gente precisa ser o movimento que vai conseguir então enrolar é insatisfação mas vamos sentir sim no governo dele é isso obrigada agora a gente vai fazer isso depois o Zé queria soltar dois bocadinhos um como temos a soltura ali que foi agora por causa do horário abrimos espacinhos de cadeiras brancos então quem ainda tiver de pé e quiser sentar agora tem um pouquinho mais de espaço e depois vai usar que a mão e que a gente está vindo ela vai dar aqui no nosso encerramento então quem ainda puder ficar mais um pouquinho bom pessoal boa noite meu nome é Denise eu vim apresentando o mandato da Mariana Conte vereadora lá em Campinas que foi candidata também a deputada estadual ela não pôde vir porque hoje ela teve uma audiência na câmara do Uniscote Campinas mas eu vim saudar a Sâmia e toda a campanha que a gente fez e todo esse processo foi um processo muito importante pra gente a gente conseguiu trazer aí militantes de diversos locais aqui em São Paulo a gente conseguiu fazer uma campanha muito bacana mas eu acho que agora dados parabéns pra Sâmia é o momento de olhar pro futuro e aí eu também represento hoje o setor socialista do pessoal também gostaria de cumprimentar a professora Elisete e a gente estão aqui super parceiros que defenderam um programa que a gente construiu com o Elisdense e conversar um pouco sobre isso o que significa hoje o que a gente está passando significa uma reversão neocolonial a gente não acabei de sair de uma conversa com o Pinho e acho que o projeto do Bolsonaro é muito evidente quando ele fala sobre a fusão entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ministério o que na prática significa o que na prática significa a extinção do Ministério do Meio Ambiente isso porque a gente tem há muitos anos essa nova versão neocolonial mas agora ela tem uma versão plus então tem o Temer que já era nível hard e agora a gente tem o nível plus então eu acho que é importante a gente observar quais são os desafios para o próximo momento e aí eu posso falar sem microfone? eu acho que a gente tem uma aceleração de processos que já estavam no curso para criticar tá bom eu prefiro sem microfone vai ser bem bom já existia essa política dentro do PT que tinha uma certa imobilidade diversos órgãos ambientais o IBAMA não tem concurso público há muitos anos a gente teve um desmembramento entre IBAMA e Chico Mendes que são na prática o mesmo órgão que ficou despedaçado enquanto que aqui o Estado de São Paulo a gente na verdade teve uma fusão entre o Departamento de Estabóis de Proteção aos Recursos Naturais e a CETESB o que foi um acerto do PSDB assim desculpem falar isso mas foi uma das poucos acertos que a gente teve aqui no PSDB em relação à política pública ambiental acho que a gente também vai ter esse pacote de venenos vai ser de fato da água a gente vai acabar bebendo mais veneno e a gente vai ter então uma criminalização das políticas públicas ambientais então o IBAMA vai se transformar em uma indústria de multas do que nunca foi então eu acho que enquanto a gente observar esse tipo de detalhe também não ficar de fora também a ideia é sobre o negacionismo climático e aí pra concluir é importante que a gente se movimente que a gente se organize enquanto pessoal dentro dessas instâncias que a gente tem faça um convite próxima reunião do setor socialista quem quiser falar comigo vai ser dia 10 de dia 8 gente eu não lembro de direito a data acho que eu preciso quem quiser falar comigo a gente tem uma próxima reunião do setor socialista em dezembro e fica o convite aí pra gente seguir na luta eco-socialista obrigada obrigada eu não sei que eu consegui com as outras inscrições queria convidar a Mônica aqui deputada estadual junto com a doutora de vista e a doutora também boa noite a todos e a todas desculpa o atraso eu estava numa outra atividade a conjuntura que é bastante aquecida e as pessoas têm sentido muita necessidade de se organizar e isso demonstrou o quanto a gente não está devutado o quanto a gente cresce o quanto a gente alcança o quanto as pessoas estão se sentindo cada vez mais estimuladas porque é assim que a gente vai segurar o quanto o estado democrático de direito que a gente tem uma outra atividade também muito cheia eu quero saudar todo mundo que está aqui e quando eu digo o quanto o estado democrático de direito porque esse estado não chegou para todo mundo esse estado democrático de direito não existe na polícia esse estado democrático de direito não existe para as negras e negras esse estado democrático de direito não existe para as crianças que não são nem consideradas a gente ainda a gente olha para as crianças e quem esposa ainda vão ser no futuro e ignora completamente a sua existência esse estado democrático de direito não existe para as LGBTs sobretudo para as TES esse é o país que mais mata transexuais no mundo esse estado democrático de direito não existe para muita gente que sobreviveu e sobreviveu até hoje porque nós somos resistência então não é mais da palavra medo estou medo para quem estou medo de quem qual é a coisa nova que a gente não conhece a gente está muito tempo dizendo que esse estado é racista e é machista esse estado mata todos os dias e mata sobretudo os lutadores mas nós estamos organizados nós estamos prontos nós estamos conectados nós somos milhares nós somos milhões e estamos juntos para segurar o todo estado democrático de direito das ruas mas para empurrar debaixo dos nossos direitos o pessoal cresceu nós que a gente tem um pouco para comemorar dentro do cenário mas que a gente tem que comemorar o pessoal cresceu e os nossos mandatos foram e serão de luta sendo que é um cargo cheio é um cargo ativista com cargo cheio muitas pessoas querendo se organizar e aqui eu fico com um convite eu quero fazer um convite para vocês para contar comigo contar com a Sânia mas a gente também quer contar com vocês esse é o momento que a gente está juntos então finance ao pessoal venha construir com a gente uma alternativa venha construir com a gente um outro país é possível é necessário eu sei que vocês estão aqui buscando respostas mas a resposta vem da nossa ancestralidade de muitos indígenas negros e negras que vem resistindo há 500 anos nesse país a gente sabe como fazer a gente está fazendo e agora a gente está armado e munido de revolta e esse sentimento de revolta ele é poderoso para não nos dar medo mas nos dar coragem muita coragem de tomar as ruas de pautar as procurações de retomar o trabalho de base de voltar as periferias de organizar todos e todas que até ontem achavam que não era necessário ocupar o espaço político mas como não existe o vácuo na política esse espaço político foi tomado por outros mas agora a gente está em situação de elétrica nós sabemos que nós vamos retomá-los e essa retomada começa aqui essa retomada começa hoje eu tenho muita fé em vocês eu sei que vocês têm muita fé na gente você deve mas eu vou ratificar gente felice vem fazer junto vamos fazer junto é possível a gente vai retomar a gente vai tomar o poder de novo quer dizer nunca tivemos mas a gente vai chegar lá a gente vai ocupar o espaço político que é nosso que é a política do nosso cotidiano quero agradecer todo mundo que está aqui é isso obrigada estamos juntos valeu então eu vou retomar agora para as questões são uns poucas estamos terminando já sei que está um momento pensado já só a professora Elisete pediu para dar um recado que agora está sendo formado em um setorial da educação do pessoal não é? então a gente nunca tem um setorial da educação essa campanha foi uma campanha da educação do pessoal do senhora Elisete Maurício Silva Daniel todos da educação então a gente vai informar esse setorial e que ela vou aqui a gente informa todo mundo aí pela lista de mente quem deixou aí os contatos tá bom? de quando vão acontecer essas reuniões agora é o Zé e em seguida o Gustavo a Ana quer dar uma brigadinha disso aí gente é só porque como está sendo aqui no campus Elísio São da Sicília eu sou moradora aqui da Iovétia eu queria convidar quem é aqui da região para se somar na Brigada pela Democracia da Santa Sicília vai fazer uma reunião amanhã às 20 horas Barão de Mineira 1400 então quem não está organizado bora se organizar como as meninas já bem falaram a gente vai ter uma brigada aqui no bairro organizando a lanta tem várias pessoas do pessoal tem independente tem gente de tudo quanto é tipo tá bom? vamos ver Luiz valeu Ana para dar um velho depois de falar tudo tudo bem? boa noite camaradas muito bom ver a gente enchendo aqui a sala eu queria começar em primeiro lugar parabenizando todo mundo que participou da campanha em especial os candidatos mas também a militância que estava na rua ajudando como foi de ajudar eu queria também agradecer a todo mundo porque mais do que fazer a campanha a gente conseguiu levar o que a gente pensa para muita gente a gente conseguiu convencer muita gente do que a gente pensa a gente conseguiu levar o que a gente acredita para frente eu queria principalmente agradecer a Sâmia porque eu sou recém-pigado ao pessoal a gente não estou acostumado com essas organizações então estou começando a aprender mas eu me criei em maio depois da introdução para a prévia eu sou funcionário público da prefeitura o pessoal foi fundamental nessa luta vai continuar sempre a luta não acabou só está adormecida então agora com uma companheira que vai entrar junto com o Tânio Vestido também e essa luta vai continuar e vai ter que continuar cada vez mais firme porque eles vão vir com outra cor agora de tudo e o que eu queria dizer principalmente é o seguinte a gente não pode abaixar a cabeça agora a gente já não deu nossas feridas mas não tem como esperar até janeiro porque as coisas já estão acontecendo agora o Escola Sem Partido estava na CCJ hoje a lei de anti-terrorismo estava hoje na Câmara as coisas estão acontecendo agora então a gente tem que estar na rua agora não é amanhã é hoje esses espaços de debate são importantes para a gente se sentir mais acolhido as manifestações como a manifestação de ontem é fundamental para a gente mostrar que a gente é muita gente mas é fundamental que a gente continue conversando com todo mundo na rua conversando um por um não é só entregar um pancleto é trocar uma ideia para tentar mudar a cabeça de um por dia que seja e para isso a gente precisa de uma estrutura e de uma organização porque não adianta agora as posições vão ficar cada vez mais complicadas eu entendo um pouquinho do que é reforma e previdência porque a gente participou da campanha de condição para febre mas a reforma federal vem diferente então como a gente vai sustentar um debate na rua contra a reforma da previdência quem nunca discutiu previdência porque é complicado então a gente vai precisar do apoio dos mandatos que foram eleitos e que já estão eleitos para passar a informação para a gente e a gente precisa muito melhorar a nossa troca de informação porque é muito complicado aliás você conseguir entender as coisas as coisas são complexas a gente precisa de gente para explicar para a gente o que a gente vai ter que falar por pouco porque a nossa militância é extremamente aguerrida mas a gente vai ter que começar a trocar muita ideia com a galera e eu acho que foi isso que fez o fenômeno que foi a candidatura da Sânia porque além obviamente de ela ser quem ela é que é enfim já demonstrou o trabalho dela aqui na Câmara dos Vereadores mas ela conseguiu passar as informações ela fazia os vídeos do YouTube e alguém perguntou eu queria votar em alguém que vai votar pelo meio ambiente ah, tem o vídeo dela aqui ah, não, porque tem o vídeo dela então assim a gente precisa a gente está muito acostumado a escrever textos longos enfim mestrados e tal mas ninguém mais lê tanta coisa assim ninguém tem tempo gente a gente precisa desses vídeos para jogar no WhatsApp para jogar no Twitter para conseguir fortalecer a nossa militância para conseguir debater e a gente vai precisar estar junto junto entre nós junto entre a esquerda e junto com a direita que não é fascista também a gente vai precisar deles do nosso lado para a gente ganhar essa luta porque a luta agora ela vai ser de resistência ela vai ser uma luta que não vai ser fácil os tempos que virão aí podem ser muito ruins então a gente vai precisar estar junto com todo mundo e a gente vai estar praticado irmão dada com todo mundo e a gente vai então precisar conseguir fazer coisas que a gente ainda não fez é mais do que para a rua fazer passeado a gente tem que estar trocando ideia e assim é todo dia mesmo gente a gente precisa se organizar de algum jeito para estar todo dia na rua enfim todas as cidades quanto possível é isso obrigado agora é o Gustavo Negro depois é o Cássio é isso depois o último aporado é o André o Luciano se encerra mesmo pronto boa noite eu queria começar reivindicando o que disse o André aqui infelizmente o fenômeno Bolsonaro não é um fenômeno exclusivamente nacional ele é internacional que tem a ver com a crise capitalista que para poder retomar o ritmo de acumulação o capital precisa reconhecer as formas de regime político agora é fato também que isso não foi uma coisa que veio só do capital as massas em vários países do mundo foram doidas para um projeto ir acionado como aqui esse projeto ganhou a eleição e por que ganhou? porque a crise é muito grande e quem poderia dar a resposta anti-Estado a princípio poderia dar a resposta verdadeira seria a esquerda mas em vários países do mundo a esquerda ou foi derrotada foi massacrada ou muito pior ela própria se identificou com o Estado de Esforço ela própria se identificou com os partidos da ordem se identificou com os pacotes de ajuste de austeridade se identificou com a ordem corrupta isso no mundo em vários lugares do mundo e não é diferente aqui no Brasil mas sejam sinceros claro eu voltei na Haddad fiz campanha para Haddad agora vamos ser sinceros quem nessa eleição votava no Bolsonaro podia estar sendo enganado mas estava votando na mudança a gente fazia um voto que era de continuidade voando por já as coisas como estão para não piorarem para não ter uma mudança reacionária mas não era um voto de mudança vamos ser honestos a Haddad não tinha esse programa fazia questão de não ter o tempo todo dizia que não tinha certo então aí fica difícil então eu gostaria de dizer assim que aqui muitos se falam que tem decidido o seguinte a gente tem que cobrar a autocrítica do PT eu acho que não tem que cobrar a autocrítica do PT porque a autocrítica por definição é uma coisa que você mesmo faz se eles não fizerem isso até agora é porque eles não querem fazer não vão fazer a não ser que seja por uma questão oportunista a gente tem que fazer a crítica do PT certo ou seja a gente tem que entender por exemplo um dos maiores riscos de entrar na ditadura aqui no Brasil é via lei antiterrorismo que foi criado no governo Dilma com relação ao julho de 2013 e para sustentar a Copa do Mundo eu não estou falando que isso essa crítica do PT tem que ser minha prioritária porque a minha prioritária agora é a unidade de ação contra o regime racionário do Bolsonaro então eu não estou aqui estou dizendo isso porque é o ambiente interno da esquerda mas é importante até para a gente poder lutar a gente saber fazer o balanço do passado saber entender a história e saber quais devem ser os nossos juntos daqui para frente então por isso que eu tenho sim de unidade do PT mas não quero estar com o PT não quero estar com o PT porque o PT não está à altura da tarefa histórica que está no presente momento que é mais do que reivindicar voltar a um passado em que as coisas estavam um pouco melhor mas apontar para o futuro frente a essa não só lutar contra o racionalismo mas só apontar uma nova ordem apontar ampliação da democracia apontar para ampliação dos direitos sociais é isso que precisa ser feito e o PT não tem a menor condição de fazer isso e não fazem porque decidiram não fazer há muitos anos e não vão voltar atrás nessa decisão certo e aí para terminar eu gostaria só trazendo uma mensagem otimista não no sentido de querer se enganar mas de se apegar a algo o Raul aqui falou de várias coisas sobre debilidade do governo Bolsonaro que são corretas devem dizer várias outras mas é importante também lembrar da nossa força esse foi um país que quando ninguém esperava parou vários do país inteiro de todos os estados em 2013 reivindicando ampliação dos direitos sociais contra a língua da tarifa contra a repressão etc também foi um país que se movimentou muito nos últimos dois anos em breve geral a ocupação de Brasília em breve de caminhoneiros ou seja é um país que está em polvorosa e que essa energia social não vai voltar para trás recentemente eu acabei de criar um dia de 17 anos que mandou uma mensagem no perfil da SEM foram crescendo até o pessoal e hoje ela veio aqui e trouxe mais uma amiga que também quer se filiar também de 17 anos essa energia social muito poderosa que não vai voltar para casa tão cedo e tão fácil é a neta que a gente tem que contar as a gente pode esquecer delas vezes porque quando a gente se informa muito pelo jornal e o jornal não vai falar da força das massas por uma questão de interesse por uma questão de ideologia porque não está eles não conseguem isso não está no dever deles mas a nossa delícia está presente então nada está dado não existe um futuro certo e o que muda a história realmente é a força da própria humanidade inconsciente então por isso que é importante seguir indicando a força das massas é necessário acreditar nessa força a primeira vez que eu pego o microfone que eu falava tinha pessoas que eu cheguei agora então pegando um pouco da linha da fala anterior queria que a gente está assim profundamente ferido a gente foi golpeado e tudo que a gente fez até agora foi só revidar e não foi ciente a gente não conseguiu ganhar nas urnas pelo menos então eu estava lá em Minas faz pouco tempo dois meses fui lá para o interiorzão mesmo onde não tem sinal de celular e tinha umas crianças ali brincando fazendo uma fogueira e eles começaram lá a botar fogo e pegar as coisas e jogar no fogo vamos jogar o chinelo no fulano vamos jogar no sequeiro e um deles falou assim vamos para a cidade vamos fazer uma manifestação sabe isso está na cabeça de uma criança lá no interiorzão é difícil para a gente mencionar o valor disso a gente que mora aqui em São Paulo bom então o que eu queria falar basicamente é sobre a campanha essa campanha foi um crime como eu acabei de falar ela está tocando propositamente maquiavelicamente nas nossas feridas mais profundas e isso está desarticulando a gente a gente fica paralisado a gente fica com medo e a gente não consegue reagir é importante a gente acolher a nossa dor agora fazer um certo luto e é importante a gente não criar um romantismo em cima desse luto a gente conseguir fazer um revide e eu acho que a gente precisa revidar sim porque não tem nada a ver a gente fazer um revide agora com uma candidatura que é criminosa com uma eleição que foi criminosa que foi hackeada pelo whatsapp e pelas redes e a inocência nossa achar que as redes aí tiveram sempre a favor da nossa união ela está na mão de outras pessoas sim ela tem uma participação sim nisso e então é isso sim é gente pedir que Bolsonaro não assuma o poder que não tem nada a ver com o revide com o revanchismo do Aécio na campanha de 2014 a gente precisa acordar pra isso e a gente pode impedir que esse cara suba no poder antes disso tudo acontecer se ele conseguir subir no poder eu desejo muito boa sorte aí pra Sam e pra representar a gente mas é a gente precisa pensar e se articular rápido é acho que a esquerda nunca foi tão ordenada né foi eu aqui né vim na onda e então é é isso se a gente não se articular agora se a gente não juntar todo mundo agora no revide e tirar essa pessoa sabe o extermínio que já acontece aí em setores mais vulneráveis ele vai tomar conta da gente também e a gente não vai conseguir responder a altura é isso Obrigada Cássio agora que eu concluí a fala do André e em seguida a Sam e o encerramento Boa noite de cidadania que lindo vamos bater uma palma uma salva de palmas ele pode estar com o filho vai lá ter o filho de 10 anos votar e ele clicou lá o botão era uma emoção enorme você está com ele por poder escolher mas por ter a certeza de que votar na bancada ativista e votar na Sam éramos nós que estávamos chegando lá não era só um voto de representatividade era um voto em que todos nós vamos assumir aquelas cadeiras e aí começou a vir um monte de ideias que nem quando a gente casa que a gente põe o sapato o vestido um monte de nomes né que a Sam quando chegasse lá no primeiro dia ela precisa levar todas essas bandeiras numa grande parangolé pra gente chegar todos e todas juntos naquele lugar porque pra mostrar que ela não está sozinha pra mostrar que essa é a voz que nós queremos levar e da mesma forma o contrário cada comitê familiar que nós construímos na campanha vai ser agora um gabinete da Samia em São Paulo essa é a laboratória é trazer as linhas dos nossos territórios é trazer cada decisão que a Samia vai falar lá na tribuna na hora de votar as nossas proposições os nossos pontos de vista e aqui em São Paulo fizemos com a Samia uma grande discussão importantíssima na Câmara Municipal que redundou inclusive na construção da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional o que nós gostaríamos desde já de nos colocar à disposição do Celso de Arras pra gente fazer essa transição pra colocar o tema da segurança alimentar que foi um dos temas muito quentes aqui em São Paulo também colocar à disposição da bancada ativista pra gente colocar o plano de agroecologia do Estado em implantação e nós vamos conseguir derrubar o agronegócio aqui no Estado de São Paulo vamos ou vamos? vamos claro e trazer uma coisa que é fundamental pro lugar do Congresso que a Samia pode assumir é um olhar internacionalista que nós esquerda temos nós temos que colocar de uma forma solidária com relações das outras nações e também construir uma cooperação internacional por exemplo agora nesse momento que está acontecendo em Valência o encontro da Frente Parlamentares contra a Fome e a Samia o ano que vem vai ser uma dessas vozes latino-americanas que vai discutir o direito humano à alimentação mundialmente e nós vamos levar esse debate muito, muito pra além do que a gente imaginava naquela primeira reunião de pré-campanha lá no Baixo Augusta e dizer lembrar um pouco que eu estava falando lá no 30 últimos segundos lá eu dizia o seguinte é bem importante que a gente tenha todas as agendas atravessadas tirar um pouco aquele olhar dos segmentos dos setoriais era essa fala que eu tinha lá que a gente tinha que fazer a pororoca fazer o encontro das águas fazer uma grande confluência das nossas lutas e hoje é o dia do Saci é o dia da Curupira então nada mais importante da gente juntar todas essas pautas e fazer uma luta única porque é uma luta pra vida inteira a luta é contínua viva a Sâmia viva a Esquerda viva os libertários porque não é uma liberdade que eles querem é uma liberdade de espiritualismo nós temos uma outra liberdade uma liberdade libertária e pra muitos libertina a gente vai só encerrar a gente tá com horário muita gente precisando ir embora passar pra Sâmia fazendo encerramento e fechar o espaço aqui agora tá bom? bom pessoal queria novamente agradecer a presença de todas e de todos primeiros todos os parceiros os quais a gente estabeleceu ao longo do nosso mandato como vereadoras policiais antifascistas o pessoal da segurança alimentar professoras e professores servidores o pessoal da cultura tanto o pessoal da luta pelo meio ambiente tantas e tantos outros anônimos na verdade que nos conhecem a partir das redes sociais que visualizam o nosso trabalho que na verdade enxergam a si mesmo no nosso trabalho isso é o mais importante e que por isso fizeram parte da nossa campanha e que por isso estão aqui dispostos a superar o medo a superar a desesperança e a contar pro futuro como também já foi dito aqui anteriormente na verdade muitos elementos sobre o que é o que será esse novo governo do Bolsonaro que foi esse processo eleitoral já foi colocado eu queria resgatar alguns deles primeira parte das coisas que o Bolsonaro disse ao longo da campanha e que disse ao longo de toda a sua vida enquanto parlamentar ou enquanto é um representante de um setor da sociedade de fato flertou sempre o tempo todo com o autoritarismo elogios a ditadura militar elogios a torturadores LGBT fóbico machista misógino racista a gente sabe de uma série de episódios inclusive momentos que publicamente ele disse ele disse coisas como essa contra quilombolas contra os indígenas e em última instância contra o trabalhador do nosso país mas a todo momento que durante o processo eleitoral Bolsonaro era questionado ou essas contradições eram mais explícitas vocês podem reparar que de alguma forma ele tentava recuar porque eu acho que era um jogo de tentar garantir a sua base eleitoral fiel mais legítima essa massa mais reacionária que sempre existia entre nós como o Raul Marcelo bem escreveu a classe média malofista da cidade de São Paulo mas que ela é presente no sentimento brasileiro mas também dialogar com outro setor que não se respeita a esses reacionários e consulgadores mais diretamente que é dialogar com a indignação da população não à toa muitas vezes a temática da corrupção era o antes da sua campanha não à toa mudar tudo o que está aí que é uma frase que não diz absolutamente nada ao mesmo tempo diz absolutamente tudo e foi com base nisso também que ele conseguiu convencer muita gente mostrar que apesar de ser deputado federal há 28 anos ele nunca teve absolutamente nada a ver com esse regime político apodrecido que está aí que nunca nos representou que nunca colocou os setores marginalizados e oprimidos como a Mônica muito bem disse no centro das instituições políticas nunca garantiu direitos plenos nunca garantiu democracia apenas para todos os territórios e todos os setores da sociedade ainda que estivesse há 28 anos no Congresso Nacional foi parte inclusive base de todos os últimos governos brasileiros conseguiu se diferenciar e se colocar como não parte desse jogo político mas como uma possibilidade de alternativa de renovação foi uma engenharia muito bem construída e principalmente financiada por podres poderes poderosíssimos em escala internacional a gente precisa reconhecer inclusive que não há um interesse aventureiro ou de um determinado setor da sociedade brasileira é um projeto ali bem internacional que já vinha se desenvolvendo mas que agora tem um representante legítimo e que chegou à presidência da república mas apesar de tudo que ele recuava ao longo do processo eleitoral tudo que ele disse ao longo da sua vida política tudo que ele precisou não dizer ao longo do processo eleitoral não à toa a gente torcia tanto pressionou tanto para que ele fosse para os debates porque aí moravam as compreensões que vão começar a aparecer agora ele não disse para o povo brasileiro que queria acabar com a aposentadoria não significa só fazer a reforma da previdência que o Temer já veio esquentando e rintando há um tempo mas significa inclusive mudar a própria lógica das aposentadorias que é diminuir o valor recebido pelos idosos do nosso país isso ele não disse e isso ele vai precisar dizer nos primeiros dias em que ele se tornar presidente da república o que ele também não disse é que ele quando dizia que estava se colocando contra os vermelhinhos contra aqueles que ele considera aqueles que merecem ir para o exílio ou para a prisão na verdade o que ele tinha por trás disso será calar toda a voz da oposição e por que ele diz isso porque ele sabe que são os vermelhos são justamente a culpa do pessoal como ele disse são as lideranças dos movimentos sociais que serão os primeiros a se levantar e a estar junto dessas pessoas que também votaram neles e que vão começar a observar essas contradições a contradição da reforma da previdência de acabar com a aposentadoria mas também de destruir a nossa Amazônia que em momento nenhum ele diz mas que está no seu programa que é uma medida absolutamente antipopular de nomear inclusive corruptos e corruptores hoje mesmo ele já recuou de um desses nomes que é o Alberto Fraga certo? não do sujeito porque o cara inclusive cumpre regime semiaberto por certeiros em estandos de corrupção em que era um dos principais cabeças da sua companhia eleitoral ele disse que a nomeava o povo ministro mas precisou recuar porque era uma contradição muito grande foi daí que começaram a surgir esses eleitores como assim eu não tenho você mas eu não sabia que era disso que você se tratava quando ele começar a negociar com o Congresso Nacional vocês sabem bem o que é o Congresso Nacional é o bando de chantageistas interesseiros que tem os seus próprios interesses fazem aquilo inclusive o balcão de negócios para alimentar crescer os seus interesses eleger outras pessoas aparelhar a máquina pública etc ele vai precisar negociar com esses chantageistas ou ele não vai querer fazer com o seu projeto vai adiante o Congresso Nacional a partir do momento que ele começar a negociar com as chantageistas isso já está acontecendo não é à toa que a gente viu o Rodrigo Maia já flertando por ideias que ele não agitava durante a sua campanha eleitoral mas agora falava eu quero defender o desafio do desarmamento já sinalizando que ele pode ser sim o cara seguir sendo o presidente da Câmara de Vereadores já procurou aliás os deputados já procurou todas as bancadas possíveis e imaginárias para se seguir no poder só que ao mesmo tempo que o PSL vai disputar liderantes daquele espaço ele vai começar a fazer isso ele já está fazendo isso e aí mora a contradição e as pessoas novamente vão se revoltar e perceber qual é a contradição vão se indignar e quem é que vai estar na rua quem é que vai estar nos locais de trabalho nas escolas nas universidades ao lado dessas pessoas para dialogar com a sua indignação trabalhar essa contradição e mostrar o caminho da luta para abarrar por esses processos é por isso que eu acho que essa tempestade esse bem naval pelo qual a gente passou nesse processo eleitoral de ver muitos familiares pessoas que eram lá desconhecidas de repente estavam votando no fascista ou de setores das classes populares iludidas mas ao mesmo tempo muito esperançosas numa possibilidade de mudança é por isso que a gente também não pode se fechar nesse processo não pode ser arrogante e não pode achar que são todos fascistas na verdade as pessoas votaram na mudança numa possibilidade de transformação por mais contraditória que isso seja mas é porque as pessoas não conhecem o programa que de fato o Bolsonaro defende é aquilo que ele já é obrigado a começar a fazer a partir do momento que ele foi eleito por isso que ainda que nós tenhamos muito receio muita desesperança agir com muita inteligência e saber reconhecer quais são as contradições que vão ser apresentadas desde o primeiro momento que ele assumiu a presidência da república e é por isso também que eu reitero o que eu já sei de anteriormente se eu não me engano pela vagabinha para a gente fixar muito o lema e o bote de ditadura nunca mais porque isso significa em primeiro lugar defender a nossa Constituição e a nossa Constituição nos garante as nossas liberdades democráticas garante o nosso direito de livre manifestação inclusive a nossa Constituição em última instância é um motivo pelo qual muitos de nós visitamos e é parte das bandeiras fundamentais que nós levantamos nos outros dias o direito à educação o direito à saúde a moradia tantos outros temas aquilo tão assegurado pela nossa Constituição então ela também é um elemento muito importante porque existem setores que são da direita tradicional brasileira que ainda que a gente não tenha ilusão nenhuma porque sabem exatamente qual é o programa de fundo que eles defendem mas também foram parte constitutiva da manutenção desse modelo constitucional então também é um elemento estratégico para a gente conseguir construir uma frente que seja democrática que seja maior do que nós mesmos para nos assegurar inclusive para que tenhamos mais condições de lutar contra esse projeto neoliberal que está em curso no país de venda dos nossos recursos naturais venda das nossas empresas públicas entregue maiores circunstâncias para os Estados Unidos e acabar com os direitos dos trabalhadores por isso ditadura nunca mais vamos defender da nossa Constituição e vamos inclusive ensinar para a atual geração é muito importante que tenham professoras e professores aqui a Silvia Ferraro que trabalha esse tema em sala de aula ensinar para a nova geração o que foi a ditadura militar um país sem memória como nossa um país que para a gente que está como esse não só se candidate a presidente da república que isso nem sequer aconteceria em outros países mas que chegue a presidência da república ou que numa ação vergonhosa expressa que ela seja avisada da aprovação de vítima tenha elogiado diretamente pela Ana Brilhante de rússia que foi um dos piores alvoces de todo o povo brasileiro na ditadura militar nós precisamos explicar o que foi a ditadura militar exemplos como o da professora Lizete e tantos outros que vieram antes de nós e que seguem conosco tem muito muito para contar a gente precisa visibilizar essa história essas pessoas têm nome essas pessoas que lutaram pela democracia do país que morreram que até hoje estão desaparecidas elas têm nome elas têm rosto mas mesmo a gente não conhece exatamente quem são elas a gente não sabe contar nos dedos das duas mãos todos os nomes de pessoas que lutaram que foram desaparecidas etc. diferentemente de outros países do mundo e apontar para o futuro a gente precisa pautar porque não a revisão da lei da anistia passando por esse metaval a revisão da lei da anistia é uma das bandeiras essenciais para que a gente esteja um país com memória para que não tenha essa transição pacífica e democrática e tranquila que foi dentro do processo da ditadura para a nossa democracia rever a lei da anistia é colocar os militares e os torturadores nos seus devidos lugares então precisamos dizer que a ditadura nunca mais ensinar as novas gerações que isso não é bom isso não é tranquilo isso custou a vida de muita gente que no limite lutavam pelas mesmas coisas que desenvolveram a votar no Bolsonaro nessas eleições por mais contraditório que se pareça nós precisamos também estar junto e defender as nossas escolas e as nossas universidades porque esse projeto do Bolsonaro é acima de um projeto no sentido eleitoral é um projeto que sabe exatamente o poder da educação o poder da ciência e tecnologia do progresso do desenvolvimento da formação de novos e novas novos sujeitos políticos e sociais e não é à toa também que eles já estão indo com tudo para o tema da escola sem partido escola com censura na verdade porque eles ao mesmo tempo que eles dialogam com uma pauta supostamente puramente ideológica isso na verdade aponta para o que está de fundo que é a mercantilização da educação é a construção do ensino fundamental à distância que isso também estava presente no seu programa eleitoral de você não precisar mais contratar professor pagar salário de professor mas fazer subcontratação enriquecer o bolso de várias mega conglomerados educacionais como a Crota e a Bahia que já estão presentes no nosso país e que querem muito o ensino fundamental reduzir na distância para que eles sigam entrando com aquilo que é garantido como direito social e que vejam também é espaldado garantido pela nossa constituição que por isso também é o nosso fiscal chamar eles vão defender as nossas escolas as nossas universidades não é à toa também que nos últimos dois dias as universidades do país foram praças de resistência os jovens a menor ameaça que tinha de uma organização fascista fizeram imensas imensas assembleias e mobilizações e nesse caldo da juventude que está muito muito disposta a apostar no futuro a fazer a resistência a não abaixar nenhuma das suas bandeiras e pra ir concluindo que eu já falei bastante tem que terminar um pouco nisso muito se falou aqui na necessidade da organização política na filiação do pessoal onde seguimos juntos construindo as lutas nos preparamos já pra luta contra a reforma da previdência que se avizinha que talvez eles queiram inclusive já aprovar ainda nesse ano com esse congresso pra tentar evitar um pouco do desgaste que o Bolsonaro vai ter com todos esses elementos que foram colocados na plenária mas a necessidade da organização política é a única saída possível pra que esse nosso movimento a nossa capacidade de unidade não se disperse no próximo período pra que a gente não seja impolido pelo medo não seja impolido pelo desespero e pra que a gente veja na nossa própria construção política a possibilidade de apontar o futuro foi comentado aqui durante o nosso processo eleitoral a gente fez questão de fazer atividade de programa de programa pra dizer o que eu tinha a apresentar o que eu defendo aliás o que nós defendemos não só do processo eleitoral o que nós defendemos do país sobre quais bandeiras eu vou me confrontar no congresso nacional vou fazer a minha atuação e foi um processo muito interessante não só pelo apoio que a gente conseguiu apresentar que é transformado em materiais em vídeo como foi mencionado aqui escrito que a gente confletou nas ruas mas foi muito importante porque criou uma conexão de diferentes setores da sociedade civil militantes representantes de movimentos sociais de partidos políticos e ativistas que cada um a seu modo constroem um pouco da resistência da luta política nas suas localidades e com seus setores todos eles precisam e estarão juntos nesse momento pra que a gente em primeiro lugar aponte pro futuro quais são as bandeiras que a gente defende não vamos cair nos erros que já foram cometidos no passado que não são nossos de abaixar nossas bandeiras de acreditar no inimigo de se aliar com o conservador de achar que o fundamentalista vai nos garantir qualquer espaço de governabilidade ou de atuação no parlamento porque fundamentalista e conservador é isso exatamente que eles estão fazendo no nosso país eles dão golpe eles são baixos eles fazem o que for necessário pra implementar o projeto político que eles têm reservado pra população pros nossos recursos naturais pras LGBT pra juventude pras negras e pros negros e a primeira oportunidade que eles têm eles se unem todos eles pra implementar o que há de pior dessa burguesia tacanha corrupta e violenta então não tem porque a gente repetir os que não são nossos ou fazer autocríticas que não se respeitam a nossa história mas apostar nessa renovação política que vem sendo expressa nas ruas que não se respeitam somente a idade mas se respeitam ao conteúdo a uma postura de estar no parlamento a uma postura de estar na rua essa movimentação que foi feita no segundo turno de pessoas que pela primeira vez fizeram campanha entregaram um panfleto ou que já tinham participado de alguma mobilização de rua mas que agora se viram como parte constitutiva e necessária pra transformação e pra resistência política por isso estejamos juntos estejamos organizados e um pedido que é pessoal e da nossa equipe acompanhem estejam conosco o nosso mandato que vai ser um mandato difícil vai ter muita mobilização vai ter muito barato como foi bem colocado vai ter muito enfrentamento mas vai ter muita responsabilidade são muitas tarefas alguns jornalistas e pessoas me perguntam qual vai ser o primeiro tema que você vai abraçar no congresso nacional quando bem não sei nem por onde começar a gente está falando de um governo que ataca os direitos humanos educação não vai ter jeito mas estamos falando de um governo que ataca os direitos humanos que quer rever toda a nossa concepção de educação a liberdade de cátedra e o poder emancipatório e a transformação da educação a gente está falando de um governo que quer privatizar terminar de privatizar o SUS acabar com o SUS falando de um governo que é militar que quer atacar o direito à organização perseguir as principais lideranças sociais populares do país a gente está falando de um governo que é exógeno e eu sou uma mulher uma mulher feminista como tantas outras de vocês a gente está falando de um governo que defende na verdade o projeto antagônico a tudo que nós defendemos como projeto de sociedade justa democrática e igualitária mas estejam junto comigo estejam junto com tantas e tantas outras mulheres que estão se lançando lideranças políticas vocês observam ou a parte das pessoas que falaram aqui como representantes do PSOL representantes de mandatos ou como pessoas que foram eleitas em outras localidades são mulheres o que teve de mais bonito nesse processo eleitoral além dessa força do seu futuro foi o Elinão que é fruto dessa articulação que o movimento feminista já vem refazendo há alguns anos no nosso país não atoa a bancada feminista do PSOL ou mesmo de outros partidos de esquerda são justamente a síntese a antítese na verdade do que é o governo Bolsonaro e se tem tanta expectativa sobre o que vai ser o nosso mandato se tem tanto voto na urna muito dos 250 mil votos tem a ver com esse signo que hoje ser feminista não se respeite somente a defender a agenda das mulheres o debate de gênero os direitos que a gente lutou ao longo da história mas significa estar no centro da disputa política no centro do significado da resistência que vai ser construída no próximo período do país significa defender a nossa democracia e não abaixar a cabeça e apontar para o futuro por isso estejam conosco vamos fazer plenários como essa sempre conselhos políticos participativos do mandato a gente vai se apredir o tempo inteiro e principalmente a gente vai se encontrar nas ruas desse país semanalmente se for necessário só não digo diariamente porque em três dias pelo menos eu vou ter que ficar em Brasília mas semanalmente com certeza nós vamos viver porque eles querem nos impor o medo e querem dizer que a possibilidade de organização de disputa nas ruas não é mais uma condição para o nosso amigo por isso ofertam tanto inclusive para a ditadura e trazem tantos pesadelos naquela época tona e nos fazem pensar bobagens e ter medo e desespero mas a rua ela vai seguir sendo nossa nós temos ainda nesse país direitos fundamentais garantidos direito à liberalização direito à participação política o direito para o debate o direito de seguir se organizando e o direito de se criar em partidos políticos vamos utilizar todos esses nossos instrumentos para construir a resistência salvar a nossa democracia e apontar para o futuro um futuro em que a gente possa sonhar defender todas as nossas bandeiras não só aquilo que a gente disse no processo eleitoral mas tudo aquilo que a gente sabe que é possível porque aprendeu com a história porque sabe que a única saída possível para ter uma sociedade justa igualitária fraterna e feliz não vamos abaixar a cabeça e vamos seguir junto por isso feliz e o pessoal aqueles que se sentirem à vontade para isso mas sigam conosco na luta porque ela está só começando obrigado muito obrigada dizer que a gente tem uma bandeira e que sem dúvida vai ser essencial que a gente não abaixe essa bandeira nesse próximo período que a luta por justiça é por Marielle por isso eu queria que todo mundo disser isso junto comigo Marielle presente Marielle presente hoje e sempre hoje e sempre então vem bem para o lado de cá tirar uma foto para todo mundo por salto da luz eu estou vestindo aí esse celular fica muito escuro vai aparecer a pele e até a próxima Obrigado. E lembrem-se que o melhor convido é o braço. Vamos fazer o braço. Agora o braço. Bracinho. Mariele. Presente. Mais uma vez. Mariele. Presente. Boa!